Bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para quem tem fé ou das energias positivas do universo, para quem também crê nessas energias, eu declaro aberta a 45ª sessão da primeira sessão virtual da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba, dando as boas-vindas ao eminente desembargador José Ricardo Porto, desembargador Inácio Jardim, desembargador João Batista, eminente procurador doutor Hertha Gino, nossa assessoria da Primeira Câmara, doutora Clemes, os que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, advogadas, advogados e demais pessoas. Vamos, primeiramente, sanear a pauta para efeito da regularidade da nossa sessão. Em relação à pauta principal, o primeiro, que é da relatoria do desembargador Inácio Jardim, que é uma apelação e remessa necessária, apelando Ministério Público, apelado Metuzelar e outros, esse processo, por força de necessidade de convocação de desembargador, nós o fizemos na pessoa do desembargador Luiz Silva, que, por motivo de força maior, justificou a sua ausência e, obviamente, nós não poderíamos substituí-lo, porque a convocação já tinha sido feita com conhecimento das partes. Então, esse processo fica adiado para a próxima sessão ordinária. O segundo processo da pauta, que é uma apelação civil também do desembargador Inácio Jardim, que está com jurisdição limitada e tem preferência sobre as outras, esse processo depende da presença da desembargadora Maria de Fábio, que está em gozo de licença, e, portanto, esse processo vai voltar à pauta quando a eminente desembargadora retornar. Então, me parece que esses são os processos da participação do desembargador Inácio Jardim, que também já nos comunicou, e se eu estiver errado, os demais processos, 3, 4, 5, 6, 23 e 24. Diga, pois não, desembargador. Os 5 e 6, eu ratifiquei os votos e está a julgamento. Agora, hoje, não é? É, agora o 3 e o 4, se vossa excelência permitir, eu vou proceder à leitura. Não, deixa eu anotar aqui para ficar falado. 3 e o 4 e... E esses serão? Retornam ao gabinete dos baratos, né, Ricardo? 3 e 4, 23... 3 e 4, 23... 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, os processos anunciados, que estão na pauta divulgada, no caso 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, e os processos de número 3 e 4, esses processos estão sendo retirados de pauta para encaminhamento ao gabinete dos baratos José Ricardo Porto e brevemente retornarão para a pauta subsequente. Mais alguma coisa, desembargador Inácio? Não, desembargador Inácio... Não, desembargador Inácio, não, não... Agradeço a presença de vossa excelência e brevemente a vossa excelência também voltará para o fim da última... Mas nós temos ainda o 5 e o 6, não é isso? 5 e o 6, desembargador. Tudo bem. Então, já está anotado que a vossa excelência vai participar desses dois julgamentos. Agora, desembargador José Ricardo Porto, tem algum saneamento de pauta? Bom dia, senhor presidente, bom dia, doutor Herb, bom dia, doutor João Batista, doutor Inácio Jalho, doutora Clemes, nossa assessora de câmara, senhores advogados e todos aqueles que estamos assistindo pelo YouTube. Não, presidente, a minha participação hoje está completa, são poucos processos e estou apto para julgamento, a não ser que a agenda... Apareça, sim, de... Apareça, não é? É, perfeito. Estarei citando vossa excelência mais uma vez pela assunção prestigiosa da liberação e da presidência da Igreja, Primeira Câmara, Cível, de significativas históricas tradições. Obrigado, desembargador José Ricardo. Vou dar continuidade ao trabalho de vossa excelência e também da desembargadora nesse rodízio que é regimental, mas que também é salutar. Desembargador João Batista Barbosa? Eu tenho... Só tenho um processo hoje, presidente. Foi aquele pedido de vista, então eu vou... Eu trouxe o voto, o voto vista e vou votar. Tá, tudo bem. Então, desembargador... Doutor Herb, tem algum saneamento por parte do Ministério Público? O microfone do excelência está desligado. Não, presidente. Tranquilo. Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos depois atender os pedidos de preferência, mas, por enquanto, vamos anunciar o quinto da pauta, que é um agravo de instrumento da relatoria do desembargador Inácio Jário, agravante Clélio Fernando Cabral do O. Agravado, Nóbrega e Silva, comércio e artefatos em Gires. Você tem a palavra, desembargador. Obrigado, senhor presidente. Presidente, desembargador José Ricardo, desembargador João Batista, estimado procurador Hebe Tagino e nossa estimada Clemens. Advogados que acompanham a Rede Mundial à presente sessão. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Clélio Fernando Cabral do O. contra a decisão proferida pelo juiz de direito da segunda vara civil de Campina Grande, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O requerente alegre, em suma, que realizou a venda de dois veículos para a empresa Nóbrega e Silva Comércio e Artefatos, pelo valor total de R$ 186 mil. A juiz ainda que a empresa agravada realizou o pagamento apenas de 20 prestações, estando desde o mês de abril de 2017, em Mora, conforme aponta o boletim de ocorrência. Afirma ainda que passou a receber sucessivas multas referentes a infrações de trânsito praticadas no meio de junho de 2019, no veículo caminhão Ford Cargo 2428, todos os provenientes do município de Belém de Pará. Ao exposto, assevera que a existência do perito em Mora e a probabilidade de direito em seu favor, pelo que requer a concessão da tutela, repressal e urgência, determinando a busca e apreensão ou reintegração do veículo caminhão Ford Cargo 2428, ano 2010. E, caso se entenda pela desnecessidade da medida em relação ao veículo, o Ford requer o deferimento ao menos em relação ao veículo caminhão já mencionado. E, no mérito, pede o provimento do agravo. Foi indeferida a tutela de urgência, sem contra-razões, o Ministério Público, sem manifestação meritória. Bom, voto. Verificado que existem elementos a modificar as conclusões expostas quando a apreciação do pedido é emergencial. Utilizo-as como razão de decidir meritórias que é suficiente ao caso. Tenho que a decisão combatida merece ser mantida. Ora, alego recorrente que vendeu dois veículos à parte recorrida, sendo que a mesma que não quitou o valor devido. A duíza ainda é que vem recebendo multas de trânsito provenientes de um dos caminhões. Por essa razão, pediu a busca e apreensão dos automotores e o bloqueio judicial com a restrição de transferência. Quanto ao feito liminal, o juiz de origem entendeu que estavam ausentes as provas da alegada inadimplência. Bem assim, inexistindo o Pelíquio e Mora e a probabilidade do direito nos termos já citados. A verdade, resumindo, senhor presidente, na verdade, o autor não demonstrou na petição inicial a suposta inadimplência. Trouxe a usar posteriormente o termo de declaração realizado junto à delegacia de Campina Grande, na qual o sócio da empresa demandada confirmou o não pagamento do veículo. Todavia, quando da decisão liminal, o magistrado de base ainda não tinha ciência do mencionado documento, já que este foi acostado aos autos principais apenas quando da apresentação do pedido de reconsideração. Ocorre que, havendo indício da alegada inadimplência, corraboro com o entendimento do julgador a cor, quando o indeferimento do pedido é emergencial. Ora, desde 2017, a parte promovida não vem pagando com os valores relacionados à compra dos bens. Apenas em 2019, o autor reclama judicialmente. Acerca da matéria, eu faço referência ao dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, ou seja, incumbe ao antigo proprietário diligenciar no sentido de comunicar às autoridades a transferência da propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas. E, resumindo, eu estou trazendo também jurisprudência do Superior Tribunal, e estou, senhor presidente, considerando, por não ter sido feita a comunicação da venda do veículo, conforme a legislação estabelece, e não assiste direito à parte agravante. Isso é porque eu estou desprovendo o agravo de instrumento. Eu acompanho o relator, mas, inclusive, foi bem ressaltado que é possível ao proprietário vendedor fazer uma notificação ao Detran administrativamente, como a vossa excelência está ressaltando, e aí ele evita que as futuras multas possam continuar sendo registradas em seu nome. Então, essa providência prescinde do ato jurisdicional. Estou acompanhando o desbargador Zé Ricardo. Não, o desbargador Zé Ricardo, não, o desbargador João Batista. Presidente, pelo que se percebe, o vendedor não cumpriu a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Nacional. Então, eu não tenho o que fazer. Eu estou acompanhando o ilustre relator, presidente. Proclamo o resultado. O negócio provimenta o agravo nos termos do voto do relator. O Nani, o sexto, também do desbargador Inácio Jário, é um agravo de instrumento, agravando a Unimed, agravado Matheus Martins da Mota. Com a palavra, o relator. Presidente, tem agravo de instrumento, interposto pela Unimed de uma pessoa, cooperativa médica contra a decisão exarada pelo juiz da 16ª Vara Cível da Capital, que nos alça a obrigação de fazer a indenização do Nani Moraes, removida por Matheus Martins da Mota, representando por Natália Larissa Martins Mota, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo promovente, determinando que a Unimed custeia diretamente a continuação do tratamento, já iniciado pela parte autora, com terapia ocupacional, com estimulação visual e fisioterapia motora, ambos baseado no método Bobat, sob pena de multa de 3 mil até o limite de 60 mil reais. São aqueles casos, presidente, em que há previsão de cobertura da intervenção cirúrgica, mas o tratamento complementar, a parte alega que tornou a haver previsão, nem se encontrar naquele rol de obrigação da ANS, se nega a fazê-lo. Eu gostaria de resumir o voto e pedir permissão à vossa excelência para a leitura da emenda, para melhor esclarecimento do, e ficando à disposição para esclarecimentos maiores a respeito do voto. A grave de instrumento, a ação de obrigação de fazer, com indenização por dano moral, deferimento e liminar, irresignação, plano de saúde, paciente diagnosticado com nistagma, tratamento terapêutico, método Bobat, incidência do Código de Defesa do Consumidor, direito à vida e à saúde, alegação de procedimento não previsto no rol da ANS, irrelevante, enumeração exemplificativa, aplicação da lei em atendimento aos fins sociais, a que ela se dirige, inteligência do artigo 8º do CPC de 2015, requisitos para concessão da tutela emergencial, verificados, manutenção do deciso agravado, desprovimento da SUCA instrumental. destacando apenas que esse tratamento foi indicado por método especialista, que levou o juízo de primeiro grau ao entendimento, e ora eu estou votando em acompanhamento. Tenho referências jurisprudenciais do Tribunal da Paraíba, da Lava Desmargador Fred Coutinho, e também do Superior Tribunal nessa situação. E sorte que com essas ponderações, senhor presidente, e o voto disponibilizado, eu estou concluindo o meu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. Eu vou acompanhar também o relator, apenas fazendo um registro, que essa matéria controvertida das terapias relacionadas ao autismo, nós temos um RDR, que estamos aguardando a sua tramitação, o seu julgamento, eu soubo até que houve agora um despacho de determinação de redistribuição no pleno, da relatoria, esse ano parece que estava previsto para ter uma fase de audiências públicas, em relação à matéria, e eu estou esperançoso que até o final do ano a gente tenha a solução do IRDR, porque tem muitas controvérsias, complexas controvérsias, e pelo menos eu tenho já um voto, eu fiz um estudo nesse tapete de 100 laudas já, onde eu armazenei o meu pensamento com algumas divergências, poucas divergências, mas interessantíssimas divergências em relação a essas terapias, como é o caso do Bobat, entre outros, o Aba tem o Bobat, tem o Terasuite, tem várias outras terapias, então isso vai ser tudo dirimido dentro do âmbito do IRDR, mas por enquanto eu estou acompanhando, porque é uma medida cautelar e nós não temos nenhuma jurisprudência contrária a isso, então eu vou afirmando minha posição provisoriamente nesse sentido. Desmagador João Batista. Também acompanho o relator, presidente. Proclamo resultado, negou-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator unânime. Desmagador Inácio Jário, cumpriu a vossa missão? Cumpri, agradecendo a vossa excelência e ao demais integrantes desses colegiados. Agradeço. E se vossa excelência querendo ficar para brilhantar os trabalhos... Uma honra grande, presidente. Mas eu sei que vossa excelência tem inúmeros processos que estão lhe aguardando. Então agradeço. Muito obrigado, presidente. Um abraço, uma boa sessão a todos. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Nós vamos observar as preferências, mas nós temos uma pauta, uma pauta suplementar, que é da data anterior, que nós vamos dar uma preferência, as preferências dessa pauta suplementar. Tá bom, doutora Clemson? Porque nós temos aqui a partir do artigo 43 e vai até o 59. Então, as preferências que tiverem dentro dessa pauta suplementar, a gente já julga antes dos outros processos, sem preferência dessa própria pauta suplementar. Combinado, desmagador Zé Ricardo? O professor Matista. Perfeito, presidente. Em minha parte, combinado. Pois não, doutora Clemson. Vá me avisando aí dessa pauta suplementar e os que têm preferência. O primeiro, o 43, ele vai continuar adiado por força da desembargadora Fátima, não é isso? Não, o 43, a pedido de vista foi do doutor João Batista. Tudo bem, é porque aqui na pauta está anotado o nome dela e eu não olhei que era apenas referência à substituição. Em 49, é do desembargador Zé Ricardo Porto, a apelação cívica em apela é de Milson Florentino de Souza e o colégio motiva o apelado. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, renovando meus cumprimentos, nós temos advogado escrito, doutora Clemson? Sim, doutor Rembrandt. Ele já está na sala? Está. É pelo apelado. Doutor Ricardo, doutor Zé Ricardo, bom dia. Bom dia, doutor Rembrandt. A matéria aqui é muito simples, doutor Rembrandt, a vossa excelência está postulando em favor do apelado, não é isso? Qual é a sua motiva? Sim. A matéria é muito simples, apelação cívica, ação de indenização por dano moral, recurso intempestível, não conhecimento do apelo. Esse é a emenda, o caso foi extrapolado, o caso recusal, não estou conhecendo. Então, doutor Rembrandt, ele vai prescindir da sustentação oral? Prescinde, desembargador. Tudo bem, fica apenas o registro de vossa excelência presente e eu estou acompanhando o relator, desembargador João Batista. Proclamo o resultado, não se tomou conhecimento do apelo, nos termos do voto do relator, o NAMI, na defesa do apelado, doutor Rembrandt, as fora. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado também, doutor Rembrandt, para o próximo. O 43 da suplementar, desembargador, que é um pedido de vista. Tudo bem, desembargador José Ricardo Porto é o autor, 43 apelação cívica e apela a Elisabeth de Souza Costa Marinho, apelada a Energiza e consta da sessão anterior que o desembargador João Batista pediu vista. Vossa Excelência apresenta o seu voto, não é, desembargador? Isso. Então, tem a palavra. Na guisa de relatório, presidente, eu digo o seguinte, Elisabeth de Souza Costa Marinho, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito contra a Energiza paraíba, distribuidora de energia elétrica, igualmente identificada, objetivando a desconstituição de débito, supostamente indevido, cobrado a título de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como a repetição do indébito e o ressarcimento extra-patrimonial pelos abalos psíquicos gerados pelas ameaças de corte. Com o advento da sentença, o juízo a qual decidiu pela procedência, em parte, dos pedidos, nos seguintes termos. Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.115,00, relativos à recuperação de consumo, descrito no ID 15.91.12.46, julgo em procedentes os pedidos de dano moral e repetição de indébito pelas razões expostas. A continuo, extingo o processo com resolução do mérito, o que faço, arrimado no artigo 487.1 do CPC, é a parte que interessa da sentença, eu já li, fecho aspas e sigo em frente, dizendo. Irresignada, a parte autora apelou, pugnando em síntese, pela fixação de danos morais, em vista de recuperação de consumo inadequada, bem como a repetição de indébito. Ao final, requer o provimento da súplica apelatória, no sentido de que sejam julgados totalmente procedentes ou em requerimentos exordiais. As contrarrazões foram apresentadas e instadas a se pronunciar. A Procuradoria de Justiça pugnou pelo prosseguimento do feito sem manifestação, quanto ao mérito por não vislumbrar interesse público no caso concreto. Na sessão de julgamento do dia 28 de junho de 2020, o eminente relator votou pelo provimento parcial do recurso para fixar o ressarcimento extrapatrimonial no valor de R$ 5.000, que deve ser corrigido momentaneamente a partir desta decisão, ou seja, daquela data, pelo INPC, suma 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, artigo 405 do Código Civil, bem como para determinar a restituição, na forma simples, do valor pago através do parcelamento da dívida constante da fatura, mantendo-se os demais termos da sentença. E, lembrando, o meu pedido de vista foi em vista da sustentação oral do inústria de progado de que não havia se efetivado o pagamento. E se não havia se efetivado o pagamento, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não haveria nada a restituir. Então, seguindo em frente, eu digo, cuida-se de apelação civil visando a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Civil, de Campina Grande, para fixação dos danos morais pela cobrança de débito indevido pela recuperação de consumo elétrico, bem como a repetição do indébito na forma dobrada. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, com pressupostos necessários se tem o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Uma vez não configurados estes requisitos, o dever de indenizar inexiste. Da análise da documentação acortada exordial, notadamente o termo de ocorrência, observa não existir a acusação de um ato que possa inquinar a imagem e a honra da altura pelante, nem de ter sido ela acusada de crime de furto ou desvio saudulento de energia, sendo indicada na documentação a existência de anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, e descreve como ligação invertida, intervenção de terceiros. Ademais, se a autora, em sua petição inicial, pediu dano moral em vista das ameaças de corte, causa de pedir, a indenização não pode ser concedida por causa diversa, suposta acusação de desvio de energia, sob pena de malferir os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Como se vê, a concessionária apenas declarou ter havido uma irregularidade na ligação da energia, o que causou uma apuração menor da demanda consumida, sendo que, em momento algum, acusou a consumidora de ter dado causa ao fato. Ademais, não estou demonstrado que a cobrança do débito tem extrapolado a esfera íntima da recorrente, tampouco que tem ultrapassado os limites do razoável. O fato de cobrar-se injustamente por dívida por si só, malgrado seja desagradável, não gera um dano moral ao consumidor. Nesse sentido, registro que sequer houve corte no fornecimento de energia, assim como não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Não é todo desconforto experimentado quem seja o reconhecimento de dano moral. Se assim fosse, qualquer fato que destoasse da vontade do indivíduo, em regra, poderia levitimar pretensões indevidas, pretensões indenizatórias, melhor dizendo. Assim sendo, o pedido de condenação da concessionária à reparação de danos morais não deve prosperar, tendo em vista que a mera atribuição de irregularidade não caracteriza ofensa ao patrimônio subjetivo do indivíduo, devendo estar acompanhada de provas irrefutáveis desse abalo, o que não ocorreu na espécie. Sobre o tema, acho que a Igreja Primeira Câmara, especializada cível, assim tem se posicionado. Aí eu trago aqui decisões, por exemplo, do ilustre presidente Léon dos Santos, que diz o seguinte, na parte que interessa, aspas abertas, a cobrança que se mostrou no curso do procedimento, alinada à legislação aplicável, e que não ocasionou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não atenta contra a dignidade do consumidor, configurando o mero aborrecimento incapaz de ensejar indenização de ordem moral. Essa decisão é do dia 4 de 3 de 2020. Outra decisão, de lavra da desembargadora Maria de Fátima, vai no mesmo sentido. Encontrei outra também, do ilustre relator José Ricardo Porto, que diz o seguinte, a cobrança indevida, sem que ocorra a negativação do nome da autora, ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica, não é capaz de ocasionar dano moral. Esta decisão, ela faz alusão a uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e ela foi lançada em 13 de 12 de 2018. Aspas fechada. Digo eu, assim, entendo não configurado o abalo extra patrimonial, sem tal peito e improcedente. Por fim, levando-se em consideração a ausência de prova de má-fé por parte da promovida, a restituição deve se dar na forma simples, como disse o ilustre relator. Mas aqui eu fiz também uns apontamentos de decisões do STJ, e também de decisões desta Igreja Primeira Câmara Cível. E, retomando as minhas sustentações, eu digo, vale salientar que a fatura, cuja cobrança restou declarada inexistente, encontra-se acostada no ID 6524-910, no valor de R$ 6.115,66, contudo, sem qualquer comprovante de pagamento integral. Igualmente, no histórico de faturas acostadas ao ID 6225-030, não se verifica status pago no valor total em questão. Contudo, no apelo ID 6525-048, a recorrente alega ter realizado parcelamento do débito em 36 vezes, afirmando que esta há na décima terceira parcela. Ou seja, diz ela que pagou até a décima terceira parcela. Acrescenta ao corpo da peça recursal imagem parcial da conta de energia, com vencimento em dezembro de 2019, onde, aparentemente, se vê a descrição, parcelamento de débito. Aí, 12 de 36, no valor de R$ 185,92, cada uma dessas parcelas. Ou seja, o débito, aquele débito foi parcelado, ela iniciou o pagamento, e, quando ela recorreu, ela tinha efetuado o pagamento da décima segunda parcela de 36 e faltava a restante, ia para a décima terceira. Por isso, eu estou dizendo, desse modo, faz-se necessário apurar o valor efetivamente pago em liquidação de sentença. Faça o exposto, peça o vênia ao eminente relator, não é uma simples vênia, é mil vênias, e dou o provimento parcial ao apelo, tão somente para reconhecer a repetição do Humberto, na forma simples, conforme ele já disse, na parte em que votou, neste tocante, do valor efetivamente pago, ou seja, da quantidade de parcelas que ela já efetua o pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença. Não reconheço, no entanto, a ocorrência de dano moral. É assim que estou votando, presidente. Agradeço, desmago do Zé Ricardo. Senhor presidente, no tocante, iniciarei pela repetição do indébito. O meu pensamento no tocante e a repetição do indébito, ele não diverge do eminente autor do período de vista, doutor João Batista, porque está posto na minuta de forma absolutamente clara o seguinte aspecto. Por último, quanto à restituição dos valores pagos pela fatura alusiva à reparação de consumo, verifique que a referida quantia deve ser ressarcida na forma simples, obedecendo os valores eventualmente quitados pela promovente em decorrência do parcelamento do débito constante da fatura de energia elétrica, e cito o ID, citado por doutor João Batista, que é o 65, 250, 48, página 4, juntada ao apelo cinto, também o ID, ante a ausência de má fé da empresa promovida. É exatamente isso que eu contuo, de que o valor de 6 mil e poucos reais ele não é o objeto em toque da repetição do indépto, objeto da devolução, e sim os valores evidentemente e comprovadamente quintados em decorrente ao parcelamento. Nesse ponto, nós não temos nenhuma divergência. Aliás, estamos sempre, estamos no caso de forma, abraçando o mesmo raciocínio e perseguindo o mesmo entendimento. Já no tocante à indenização por danos de vista patrimonial, eu mantenho o meu entendimento no tocante à indenização do valor de 5 mil reais, porque, na verdade, a parte citada pelo ilustrado autor do Pedro de Vista, ela traz uma conotação absolutamente técnica do que foi exposto. mas, na verdade, esmiuçando bem a matéria e analisando todo o caderno processual, nós verificamos que aquilo que foi dito de forma técnica, de uma forma absolutamente difícil de entendimento para um leigo, mas para quem sofre aquela molestação, diz e vereda pelo caminho de que houve um furto de energia. Então, é exatamente nesse ponto que eu estou plasmando o meu raciocínio de que a Energiza usa um linguajar, uma semântica, para dizer que houve e ocorreu o furto de energia. Então, mantenho o meu entendimento somente nesse tocante, abraçando o posicionamento do doutor João Batista, que não vai de encontro à minha posição, para manter a indenização extra-patrimonial no valor fixado de R$ 5 mil. É esse o meu entendimento e agradecendo, como sempre, o pedido de vista bem estudado e bem elaborado do doutor João Batista. Eminentes Pares, em relação à repetição do indébito numa divergência, até porque se entende que ela deverá ser simples e absolutamente restrita àquilo que, evidentemente, tivesse sido pago e tudo apurado em liquidação de sentença, que é o meio mais adequado de você, então, liquidar esse valor, se foram 12 parcelas ou mais as parcelas e a respectiva correção. Então, a única divergência posta pelos dois votos muito bem apresentados, tanto pelo relator quanto pelo desbagador João Batista, é da ocorrência ou não de dano moral. E eu vou me filiar à corrente que houve dano moral pedindo venho ao eminente do desembargador João Batista por dois motivos. Primeiro, pelo que o próprio relator já anunciou, que essas recuperações de consumo sempre são anunciadas ou materializadas sob a pecha de que houve furto de energia. E mais ainda, o débito teve que passar um ano todo liquidando parcelas daquilo que não existia, daquilo que não era devido. E isso causa efetivamente um constrangimento. Você está pagando todo mês um débito de uma parcela até razoável, R$ 180,00, salvo em dano, e, portanto, isso causa mais do que um mero aborrecimento. Então, eu entendo que houve o dano moral e aí é a minha divergência. Vou anunciar o resultado racial com a suspensão do julgamento para a convocação do quórum. Nesse caso, se aplica, não é? Exatamente, Sérgio. Após o voto do relator dando provimento parcial ao apelo, afastando o dano moral, e do voto do desembargador Leandro dos Santos, que o acompanhava, e com a divergência apresentada pelo desembargador João Batista Barbosa, que afastava o dano moral, suspendeu-se o julgamento para a formação de quórum especializado. O desembargador relator... Presença do advogado doutor Aristides pelo... pela autora, pela apelante, não é isso? O desembargador do Porto condenava o dano no dano moral e doutor João afastava. Afastava o dano moral. Correto. E eu acompanhava o entendimento do relator. O relator. e fica suspenso para a convocação de dois desembargadores para a formação do coro especializado. Está anunciado... Desembargador João Batista, eu me esqueci de perguntar a vossa excelência e as partes podem estar querendo saber. do número 32 até o 41 tem processos da desembargadora Fato. O vossa excelência está indicando para retirada de pauta. Para a exame... É, retirada de pauta. Aquela sistemática, retirada de pauta para finalizar. Para ficar gravado. Então, anunciando que o 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 da relatoria da desembargadora Maria de Fato, esses processos estão sendo retirados de pauta para encaminhamento ao desembargador João Batista Morgosa, seu substituto, que está cumprindo esse período de licença para fazer o exame devido e voltar para a pauta. Vamos lá, doutora Clems, 48, é isso? É, 58. 58, né? Processo 58 é da minha relatoria, apelação cível, quem apela é a Nergisa e o apelado é Lázaro Soares da Silva, 58. Trata-se de apelação da Nergisa, inconformada com a sentença em ação de indenização por danos morais e materiais, que veio lá da Comarca de Alagoas Grande, que julgou procedentes os pedidos para condenar na promovida ao pagamento de 10 mil reais a título de danos morais e 3.503 reais e 81 centavos por danos materiais. A apelante pleiteou a reforma da decisão, sustentando um insumo em que, em momento algum, o autor comprovou que os fios de energia elétrica da concessionária estavam em posição que pudesse ocasionar o acidente anunciado na petição inicial. Disse que, se os danos existiram, se deram por imperícia do promovente na condução da motocicleta, devendo os pleitos indenizatórios serem julgados em procedência. Houve contrarrazões pela manutenção da sentença e a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. tem sustentação oral, doutora? Doutora Aristides. Aristides Gomes. Doutora Aristides. Deixa eu ver aqui a minha conclusão. Pois não, doutora Aristides. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos. Meus cumprimentos do presidente, do desembargador Leandro, doutor João Batista, doutor Ricardo Porto. Bom dia, doutora Aristides. Bom dia, doutora Clemes. Doutor Everett Agino. Meu bom dia também para ter mais presentes. Pois bem, nesse caso, esse caso de Lázaro Soares, em síntese, é um caso que o Otto alega que se envolveu neste acidente de trânsito. Sua motocicleta teria colidido com os cabos da empresa e estaria em local indevido. Mas para este caso, eu quero me ater unicamente ao quanto indenizatório fixado pelo magistrado de primeiro grau. embora seja um caso até de simples verificação, a matéria não é complexa, mas merece atenção mais acurada nesse caso para se ter realmente ponderar esse valor que foi de indenização. No que diz respeito aos danos morais aplicados, nós entendemos que foi de forma desarrasada, condenação no valor posta em 10 mil reais e durante a sustentação a gente vai conseguir esmiuçar e ponderar para que realmente a gente veja que essa indenização está fora dos patamares. Então, a gente ainda, mesmo que reconhecendo pelo julgador a falha na prestação de serviço, mesmo assim, não há razão para essa condenação em danos morais em 10 mil reais. É uma condenação que nós entendemos um patamar desproporcional. Ainda que considere a irregularidade pela promovida como foi reconhecido no que diz respeito à suposta falha no serviço e o acidente envolvendo o autor, uma indenização nesse importe vai fugir totalmente dos requisitos que balezam a responsabilidade civil. Nós vamos defender que arbitrar esses danos morais em 10 mil reais foge do caráter pedagógico da responsabilidade civil e vai causar o enriquecimento ilícito do consumidor. De fato, não houve uma conduta danosa praticada que seja passível de ser indenizado, neste, pelo menos, não neste valor. Sem dúvidas, esta condenação não vai atender aos requisitos da responsabilidade civil e vai extrapolar o efeito dos limites do efeito pedagógico. Eu vou trazer para esta Câmara, aqui é o que eu quero chamar a atenção, um caso semelhante em que houve reconhecida responsabilidade civil, no caso, se ele não foi de Energiza, mas de uma operadora de telefonia móvel, é um caso muito semelhante ao que aconteceu com o autor. No caso, que eu vou tomar como exemplo, uma moça, condutora de motocicleta, ela trafegava por uma das ruas aqui de Campina Grande, ela não viu um cabo de telefonia que estava a uma altura próxima ao chão e colidiu com esse cabo e caiu da motocicleta. Por que que eu trago esse caso como um paradigma para a gente ter um parâmetro? É para fazer registro a extensão dos danos sofridos pela autora neste caso que eu trago como exemplo, frente aos danos que alega o autor ter sofrido neste caso que nós estamos debatendo hoje. Então, no caso que estamos examinando hoje, o autor acidentado, pelo que consta dos autos, apesar do acidente, ele estava bem, sofreu algumas escoriações em uma das pernas e ficando afastado alguns dias do trabalho. Eu não estou somente alegando isso, mas tomando base no que consta de comprovação no processo. Juntado com a inicial, o que nós temos? Se vê que o autor foi socorrido por uma viatura policial, ou seja, não foi uma ambulância do SAMU ou bombeiros. Na inicial, ainda, pelo prontuário de atendimento que consta do processo. Se vê que o autor chega com nível de consciência bom, deambulando livremente, ou seja, entrou no atendimento hospitalar andando, sem auxílio de cadeira de rodas, ou maca, ou outro auxílio qualquer. Também, pelo atestado médico que está juntado nos autos, ele ficou sete dias afastado do trabalho. Verificando os autos, eu não vejo, pelo menos eu não encontrei nenhuma outra comprovação de atestado de que ele tem afastado, ficado afastado do trabalho mais do que esse período. Então, tomemos como comparativo, então, agora o caso paradigma que eu mencionei, que é, eu vou mencionar o número, inclusive, que salvo o melhor juízo meu, eu acredito que em grau de recurso tinha sido até apreciado nesta Câmara Civil, na primeira. É o processo número 080105012 de 2015, 85001, porque é aqui de Campina Grande, processado na segunda vara civil. Este caso, paradigma, num acidente semelhante ao que sofreu o autor, como eu já mencionei, a extensão dos danos sofridos pela condutora da moto foram infinitamente maiores que o do autor. A condutora, neste caso, ela ficou com uma sequela grave que ela carrega com ela para o resto da vida. Até hoje, ela está com essa sequela e vai carregar para o resto da vida. Por quê? No acidente, o cabo estava numa altura que atingiu a condutora no rosto. Esse impacto, ela causou o que se chama de anosmia total. O que significa isso? A vítula perdeu o olfato definitivamente. Ela, até hoje, não sente mais odor nenhum. Além disso, o acidente dela foi grave. Ela sofreu traumatismo crâniano, ficou desacordada, teve de ser socorrida pelo SAMU, foi atendida no hospital de trauma, internada na ala vermelha. De início, ela teve de se afastar do trabalho por 30 dias devido à gravidade do acidente. E, posteriormente, quando a continuidade do tratamento, ela se afastou por mais 60 dias do trabalho. Tudo isso que eu estou informando está nos altos desse processo que eu mencionei o número e foi julgado em recurso ao melhor juízo nesta câmara. E o que chama atenção, no parâmetro que eu faço com os dois? No caso Paradigma, a autora, mesmo com todos esses danos comprovados nos altos, ela teve indenização no primeiro grau de 3 mil reais, indenização por danos morais de 3 mil reais. Obviamente que ela teve também uma indenização em razão das sequelas, mas, no ponto crucial, é o dano moral que foi 3 mil reais. Então, frente ao que se apresenta, nós entendemos desarrasoada a condenação em danos morais deste caso que debatemos hoje, que foi em 10 mil reais, e com base nos documentos dos autos, pelas regrações que a gente trouxe. Tomando o exemplo este caso Paradigma, é que a gente pugna a reforma da sentença e especialmente no que diz respeito aos danos morais aplicados. Este tem que ser no mínimo, no mínimo diminuído de forma considerável. Presidente, muito obrigado pela palavra. Agradeço ao eminente advogado, o voto já está liberado e nele eu falo sobre o acidente, a comprovação da responsabilidade civil da empresa, de forma induvidosa, indiscutível, em todos os seus fontes, se houver necessidade eu posso fazer a leitura do voto nesses aspectos e condeno em danos materiais na forma de R$ 3.503,81 e o dano moral eu estou reduzindo, vocês podem acompanhar, dos R$ 10.000 para R$ 5.000. em relação ao paradigma eu não tenho como, cada caso é um caso as provas as circunstâncias eu não tenho como eu fazer um comparativo pode até ser que lá aquele paradigma houve um desacerto em relação ao dano moral mas não que possa servir para impactar a nossa decisão então aqui eu estou reduzindo para R$ 5.000 e é como eu estou apresentando minha minuta por provimento parcial ao recurso desembargador já acompanha vossa excelência do presidente desembargador João Batista já li o voto acompanha vossa excelência eu proclamo o resultado adeus provimento parcial ao AP nos termos do voto relatou Nani presença do doutor Aristides na na defesa da apelante doutora Clemes agradeço a presença eu que agradeço a oportunidade mais uma vez presidente número 50 número 50 da pauta também da minha relatoria apelação civil e remessa apelante APB Preve e apelado Maria do Socorro Rocha Félis trata-se de remessa e também de apelo da APB Preve contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regional de aposentadoria proposta por Maria do Socorro Rocha Félis determinando que o promovido implante nos proventos da autora os auxílios saúde e alimentação bem como condenando ao pagamento de parcelas retroativas a contar a contar de junho de 2015 nos mesmos patamares concedidos aos servidores ativos referente ao período não prescrito a pílula preva severa que o auxílio saúde e o auxílio alimentação se trata de vantagens inerentes aos servidores em atividade então portanto parcelas próprias laborem isto é são concedidas em razão do exercício da função desempenhada defende que o paráfro primeiro do artigo 46 da lei complementar 5803 declara expressamente que as vantagens não serão incorporadas aos vencimentos para efeitos genéricos e sustenta também que os auxílios caracterizam-se como salário utilidade ou prestação salarial in natura por isso não serão incorporados ao vencimento contra razões eu indico o ID e a procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso é o relatório em síntese temos sustentação oral doutora não o advogado se inscreveu mas não apareceu não apareceu né nesse caso essa prejudicial de prescrição eu vou dizer que não merece prosperar tendo em vista que trata-se de verba de trato sucessivo não há que se falar em prescrição de fundo de direito aí eu cito a súmula 85 inclusive precedentes de nossa cor da desbarcadora Maria das graças morais guedes que analisou matéria absolutamente semelhante então portanto eu estou rejeitando a prejudicial de prescrição desbarcador rejeitada a prejudicial de prescrição não quanto ao mérito essa matéria também nós já temos decisões do Supremo Tribunal Federal eu cito a decisão de Barroso cito decisões do nosso tribunal de marca volcã desbarcador João Alves e duas desbarcador João Alves e na linha de todos esses precedentes o voto está liberado eu estou dando provimento rejeitando a prejudicial eu estou dando provimento parcial ao recurso e à remessa para reformar a sentença e excluir o auxílio alimentação né porque aí sim é próprio labore eu estou tomando essa dando determinando esse corte desbarcador Zé Ricardo a decisão do vosso excelente já foi encaminhada com antecedência acabei também de ler na inter estou acompanhando a vossa excelência parador João Batista também acompanha o presidente proclamo o resultado rejeitada a prejudicial de prescrição unânime numérico por igual votação deu os provimento parcial ao apelo e arremessa nos termos de voto relator unânime doutora Clemes doutora Clemes os processos que tem pedido de preferência mas que os advogados não estão presentes a gente vai pular para depois incluir os presentes 56 também da minha relatoria é uma apelação civil que vem de Cuitec em apela real distribuição e logística apelado José Paulino da Silva e outro julgou parcialmente procedente o pedido para condenar promovido ao pagamento da quantia de 50 mil reais a cada um dos autores totalizando 100 mil reais a título de danos morais além disso determinou a dedução da indenização devida a cada um dos favorecidos do valor de 6.750 reais devido a título de indenização depevada a apelante alega culpa exclusiva da vítima afirmando que o motorista que estava sendo ultrapassado filho dos apelados invadiu a faixa da esquerda acabando por colidir no veículo que ele ultrapassava vindo a perder o controle e sair da rodovia caindo num barranco e capotando onde veio a falecer sustenta que a vítima não está usando cinto de segurança não havendo qualquer nexo causal entre a conduta da empresa apelada ou de seu funcionário e o sinistro que ceifou a vida doente dos apelados acrescenta que o laudo emitido pela perita oficial omitiu elementos técnicos relevantes pois que não teria registrado uma marca pneumática que antecedia a frenagem observada por ela inclusive teria sido confirmada pela testemunha dos apelados que tal marca de frenagem desconsiderada pela perita teria sido feita pelo veículo da vítima fatal no momento do acidente pugna pelo provimento do apego para reformar a sentença julgando-se improcedente ou alternativamente reduziu quanto os apelados não apresentaram contra razões a procuradoria opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação quanto ao mérito é o relatório doutora Clemson quem está presente na nossa sala doutor Pedro Dalia pelo apelado pelo apelado né eu estou apresentando minha minuta pelo desprovimento do apelo doutor Pedro Dalia se vossa excelência dispensar a sustentação agora vou fazer apenas um resumo porque o voto já está liberado no sistema dispensa excelência pode agradeço vou fazer aqui um resumo é que surge dos autos em 29 de setembro de 2014 11h40 na rodovia RN 023 no município de Coronel Ezequiel sentido para o município de Santa Cruz José Nilton Souza da Silva filho dos autores dirigiu um caminhão pipa quando foi atingido por outro caminhão baú de placa identificada pertencendo a empresa real distribuidora que fazia a ultrapassagem no momento e colidiu com o mesmo na lateral jogando o veículo da vida para fora da pista o que ocasionou a morte o fato restou provado através de um boletim de ocorrência emitido pela Nuna Delegacia Regional de Santa Cruz e o D é o 450 1123 e conformada com a sentença a empresa alega que o laudo emitido pela perita deixou de observar uma marca pneumática no asfalto que antecedia 17 metros a frenagem registrada por ela baseia-se a recorrente no laudo técnico emitido pelo engenheiro mecânico e assistente contratado pela promovida Robson Félix Mamede o qual afirmou que constatou diversas falhas em omissões no laudo oficial que uma marca de frenagem foi desconsiderada encontrada 17 metros à frente da marca de frenagem que a nova marca estava inclinada de demonstração anterior à colisão que a via era plana reta asfalto em estado regular que nessa rodovia era permitido realizar ultrapassagem que no laudo oficial houve omissões técnicas e materiais que foi contratada apenas para análise do laudo desse processo que as marcas inclinadas da frenagem em avarias demonstram o momento da colisão que a batida ocorreu no lugar da primeira marca de frenagem que na segunda marca o caminhão perdeu o controle e saiu da pista e são as expressões desse período o apelante defende a tese de que esta marca anterior de frenagem demonstraria que o veículo do decurso teria invadido a faixa contrária e colidido com o veículo da empresa demandada entretanto como bem registrou o magistrado não há como assegurar que essa marca de frenagem tenha sido realizada no acidente em questão pois diferentemente da frenagem registrada adiante e consignada pela perícia oficial verifica-se que essa primeira frenagem só teria registro do pneu do lado esquerdo enquanto a frenagem principal deixou marcas gravadas de ambos os lados do veículo então a juíza analisou bem a perícia entendeu bem que aquela outra frenagem pode ter sido de qualquer outro fato anterior de outro veículo que não ligado ao presente acidente sendo assim deve ser considerado o laudo pericial oficial que assim descreveu o acidente aí vem ante o estudo e interpretação dos elementos materiais assinalados e considerando a situação topográfica a perícia reconstitui e descreve a dinâmica do acidente deslocava-se o caminhão tanque da vítima na sua mão de direção com trajetória orientada no sentido do oeste para leste o referido veículo atingir o trecho em apreço teve o sistema de segurança acionado e suas rodas bloqueadas percorrendo 27 metros colidiu com sua lateral anterior esquerda contra a lateral porcheira direita do caminhão carroceria placas que é da promovida que naquele instante executava manobra de ultrapassagem iniciando retorno à pista da direita após o impacto e em consequência deste o caminhão tanque foi deslocado da vítima de sua trajetória experimentando processo de tombamento enquanto que o caminhão cabine fechada evadiu-se do local em seguida a perita conclui ante o exposto conclui a signatária que a causa determinante do acidente Deus por parte do caminhão carroceria fechada dos réus da ré por executar a manobra de ultrapassagem sem os devidos cuidados com a segurança do trânsito resultando na colisão contra o caminhão tanque de acordo com as condições retrodescritas então não há outra prova a destruir essa confirmação da perita apenas a a imaginação da do perito particular que aí eu desconsidero e portanto o valor do da indenização 50 mil reais para cada um dos autores mãe e pai é um valor né razoável e portanto eu estou desprovendo a apelação desembargador Zé Ricardo Zé Ricardo Zé Ricardo Leandro estou acompanhando vossa excelência já como diz ali o voto e parabenizando vossa excelência pela forma como abordou a matéria é um tema já bastante debatido mas vossa excelência trouxe roupagem nova e jurisprudência absolutamente atual a respeito do tema embargador João Batista acompanho o presidente proclama o resultado negocio provimento ao recurso nos termos do voto relator unânime presença do doutor Pedro Dália pelos apelados qual o número doutor 53 da minha relatoria também apelação que vem lá de Mamanguap apelante Evani Cavalcante apelado Banco Itauca Card temos sustentação oral doutora Clemson nesse processo sim doutor Rodolfo pelo apelado pelo apelado eu vou adiantar que é um processo simples em que eu apresento a minha minuta já liberada no sistema pelo desprovimento do apelo então se o eminente advogado prescindir da sustentação eu vou dar uma continuidade fazendo um resumo eu prescindo doutor agradeço fica registrado a sentença não merece reparos é que os documentos juntados pelo promovido e os demais elementos contidos nos autos principalmente o extrato e registro dos últimos cinco anos da Serasa demonstram inclusões de diversas restrições no nome da autora realizadas pelo banco apelado bem como a presença de várias exclusões de restrições suportivamente propostas de refinanciamento a responsabilidade em se tratando de relação de consumo é objetiva segundo o qual o fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa pela reparação dos danos no entanto mesmo em se tratando de relação de consumo não está a parte da autora isenta de provar ainda que minimamente a existência do fato constitutivo sobre o qual fundamenta sua pretensão em caso a prova não se desencubiu de tal onde pois suas alegações não vieram não vieram aparadas em subsídios probatórios aptos ao acolhimento de consequência não há que se falar em retirada de restrição porquanto o réu ao inscrever o nome da autora em órgãos protetivos agiu no exercício regular de um direito portanto estou desprovendo e tem inclusive a previsão da majoração dos honorários por força dos honorários repusais Embagador Zé Ricardo Embagador João Batista Acompanhe o presidente Mesmo certinho seu presidente Proclamo o resultado Negócio provimento ao apê nos termos do voto do relator na presença do doutor Rodolfo Lima pelos apelado Agradeço a presença Doutora Clemes Número 57 É doutor Rodolfo também Doutor Rodolfo É apelação cível de Severino Gerônimo e apelado do banco Itaucard No caso da mesma da mesma maneira do que o anterior a minha minuta é pelo desprovimento do recurso é pelo exatamente conforme o voto liberado pela inocorrência de ato ilícito Alguma divergência doutor Rodolfo também dispensa Também estou prescindindo da sustentação Também presidente acompanhando Vossa Excelência O voto está liberado Vossa Excelência já conhecem e portanto eu estou proclamando o resultado desprovido o recurso nos termos do voto relator na presença do doutor Rodolfo Lima pelo apelado 44 doutor Rodolfo também pelo segundo apelante Doutor Rodolfo agora a relatoria dos embargadores é Ricardo Porto primeiro apelante Antônia Linhares Ferreira segundo apelante o banco Itaú consignado com a palavra o relator Fala pelo pelo apelante o banco Itaú Apelante né Isso Eu vou ler a emenda doutor Rodolfo fazer algumas observações Vossa Excelência a matéria não atende a Vossa Excelência de toda plenitude mas é um tema já por demais conhecido do colegiado não só da primeira câmara mas também de todos os órgãos fracionários inclusive jurisprudência é aquilo que eu trago a colação Apelações cíveis empréstimos não contratados fraude descontos indivíduos em benefício do INSS responsabilidade objetiva da instituição financeira danos morais quanto fixado em valor adequado os danos morais foram fixados em valor de 6 mil reais princípio da razoabilidade e da proporcionalidade respeitado manutenção manutenção devida devolução em dobro por do indep necessidade de compensação dos valores depositados na conta da promovente termo após para o juiz de mora indenização em decorrência do abalo psíquico já falamos relação extra contratual incidência desde o evento danoso honorários advogatício parcela pertencente a patrona constituída pela autora modificação em parte da sentença de respeito a verba de honorários e provimento integral do apelo do autor e parcial do banco e na parte que interessa a vossa excelência eu esclareço o seguinte acolho a irresignação da demandante como já avisado acerca da verba honorária devido a referida parcela se destinada a divulgar a Maria Tereza Alves de Oliveira Rodrigues situável dela ao invés do fundo da defensoria também provejo o apelo da autora para destinar a verba advocatícia patrona Maria Tereza Alves de Oliveira Rodrigues do provimento parcial recurso do estabelecimento de crédito ao banco para retirar da condenação a declaração de inunidade dos contratos bem como que seja compensado o valor de R$ 1.969,16 relativo ao crédito depositado na conta da autora vinculados a uns preços declarados ilegais esse é o resumo que eu faço para o conhecimento de Vossa Excelência mas estarei pronto para um debate de respeito à sustentação do voto caso seja da pretensão e do desejo do eminente ilustrado advogado bom dia desembargador José Ricardo Porto se o senhor me permite eu gostaria de sustentar nesse caso por favor claro pois não muito bom dia gostaria de saudar todos desembargador José Ricardo Porto desembargador Leandro dos Santos doutor João Batista membro do Ministério Público minha colega Carmes também que está presente e os colegas que estão assistindo bem como o próprio doutor desembargador José Ricardo Porto já mencionou trata-se de um assunto bastante corriqueiro mesmo já bastante discutido nesta câmara e nas demais também mas eu vim para essa sustentação no sentido de o banco está vem irresignado pois através dessa sentença que julgou procedente os danos morais e a nulidade dos contratos trata-se de um caso onde ela desconhece ela desconhece ter contratado esses empréstimos e diz que vem sofrendo descontos nos seus descontos indevidos no seu benefício e aí sobreveio a sentença que julgou o procedente e aí irresignado o banco vem pontuar pontuar nos seguintes pontos primeiro em total respeito com a decisão de primeiro grau mas a juíza não teve o cuidado de ao menos verificar as nossas súplicas através da nossa defesa no sentido de oficiar o banco Bradesco onde foi o banco que a própria autora nos deu os dados para a transferência do valor do empréstimo a parte autora em sua inicial ela diz inclusive que o valor que foi creditado em sua conta permaneceu lá sem nenhum sem nenhuma movimentação ou seja ela diz que não fez uso deste valor a gente inclusive pediu o ofício ao banco Bradesco para ver essa movimentação e aí houve um cerceamento de defesa por parte disso porque nem isso foi apreciado lá na decisão de primeiro grau outra coisa a juíza infelizmente também não observou que foi verificado inclusive que as assinaturas que foram apostas no contrato coincidiam cabalmente com os documentos que foram trazidos tanto na documentação do processo quanto também anexados no contrato de empréstimo não houve nem inclusive um ofício para um perito grafotécnico para a realização dessa perícia nós como banco nós não temos nós não somos profissionais de grafo de grafo de perícia nós não temos como saber nós apenas apenas pegamos o contrato que está devidamente assinado coincidente inclusive com todos os documentos o endereço da parte autora inclusive coincide com o endereço que foi que está lá no contrato a assinatura enfim isso também não foi nem um pouco visto e revisto pela sentença de primeiro grau ainda mais todos os comprovantes de transferência bancária foram anexados à nossa defesa reiterados na nossa apelação a parte autora inclusive chegou a dizer que mandou um e-mail perdão em forma manuscrita um comunicado dizendo que desconhecia e queria a anulação dos contratos veja bem esse documento manuscrito que a parte autora entregou à instituição bancária ela realmente chegou mas não se tratava em nenhum momento dos contratos que estão sendo trazidos nesse processo são contratos de cartão de crédito o qual diverge totalmente dos empréstimos consignados o valor inclusive que a mesma se beneficiou nunca foi devolvido à instituição bancária e aí fica-se a indagação excelências como a parte autora alega ser uma fraude e ao mesmo tempo nunca entrou em contato com a gente para este assunto onde ela poderia ter inclusive devolvido os valores que entraram na conta dela a conta é de titularidade dela não houve nenhuma divergência nova nenhuma devolução pelo banco pelo banco que ela ia receber qual seja o banco bradesco ou seja é é nessa forma é julgadores é não havendo nenhum tipo de devolução não havendo também nenhuma 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 perícia para avaliar é para que teria sido invocado inclusive o princípio da verdade real dos fatos para que a gente realmente soubesse porque inclusive nem nem a nobre julgadora do primeiro grau também tem essa capacidade técnica de saber e afirmar que realmente não se trata de uma fraude ou não então fica aí essa esse questionamento essa reflexão para que a gente realmente possa é o banco hoje em dia ele sempre é condenado condenado porque sempre existe a hipossuficiência da parte autora porque é o cliente enfim mas o banco nem sempre é o bicho de sete cabeças nem sempre ele está errado e a gente também não pode sempre ser condenado quando na verdade nós exercemos o nosso o nosso o nosso trabalho também agindo na boa fé né o banco está está aí para exatamente oferecer o crédito a parte ao cliente assim que ele realmente precisar e foi o que aconteceu a parte autora inclusive um desses contratos excelências foi título de renegociação de um outro contrato que ela já tinha então assim realmente houve uma confusão porque ela colocou vários outros contratos uns que inclusive não são nem da instituição bancária a qual estou defendendo então a gente vem nesta oportunidade concluir inclusive que houve realmente esse regular recebimento dos valores a não devolução e aí o banco suplica pela improcedência dessa demanda e se não for o entendimento dos senhores que seja que volte esse processo para a comarca de origem que seja anulada essa sentença para que a gente possa realmente ver constatar através de um perito qualificado e profissional realmente se esses documentos foram ou não assinados pela parte autora então é assim que o banco hoje vem sustentar agradeço agradeço também volta ao relator a palavra obrigado presidente a Antônia Linhares Ferreira já devidamente qualificada promoveu uma ação anulatória de débito acumulada com a indenização por danos morais e repetição de débito contra o banco Itaú com a sentença está aí o ID ficou assim determinada determinada anulação dos contratos de números citos números com a devida repetição de indépito dos valores descontados indevidamente que atingiram o importe de 4.383 reais os quais derão ressarcido em dobros ou ainda dos valores que porventura foram recebidos individuamente pela promovida nos modos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor em contínuo determino que a promovida proceda efetue apenas os descontos justos oriundos do empréstimo bancário sobre os números temos dois empréstimos bancários aqui os quais foram reconhecidos como legítimos pela promovida nos modos do contrato firmado entre as partes eu irei fazer comentário mais adiante mas a própria autora ela enfatiza e reconhece a legalidade e a validade de dois contratos e esses contratos não houve sequer objeto de questionamentos foram considerados válidos e ilegais pela parte autora continua a sentença na item C condenou a empresa promovida Banco Itaú consignado ao pagamento da quantia de 6 mil reais por danos morais em favor da promovida Antônio Linhares Ferreira nesses numerários incida correção monetária a partir do arbitramento cita suma e juros de mora ao mês a contada citação extinguindo o processo com resolução de mérito até o do artigo 269 do processo civil e ainda condeno a suplicada ao pagamento de honorário advogado e isso percentual de 15% no valor da condenação em virtude da sucumbência ser revertida em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública A demandante apresentou apelo somente pela adequação dos honorários advogatícios uma vez que estes foram revertidos em favor do Fundo da Defensoria Também insatisfeita a instituição financeira apresentou apelação alegando preliminarmente o saciamento de defesa por não ter havido acolhimento do seu pleito ao oficial Banco de Andesco afim de informar acerca do saque das quantias relativas ao contrário prognando a simple anulidade da sentença no mérito defende que a juíza determine a anulação dos contratos dois contratos de forma equivocada pois a inicial a parte recorrida afirma ter contratado referidos emprésticos e continua alegando o suposto mal o e-mail enviado ao banco não pode ser considerado provável tendo em vista que fala sobre o cancelamento dos contratos de cartões e na declaração feita supostamente pela recorrida da mesma forma que não reconhece os contratos dos contratos já mencionados nada tendo a ver com os contratos aqui discutidos defende outro sim abro aspas a despeito dos fundamentos invocados na sentença não há elementos fatos ou legais quem seja a invalidação dos contratos os dois contratos já mencionados ademais a doíza a inexistência da prática de enlisto e contra razões a procuradoria não se manifestou nosso voto consigno que apreciarei de forma conjunta a suco inicialmente quanto ao alegar saciamente defesa entendo inexistente uma vez que não houve pedido de expedição de afixo a fim de formar saques dos valores depositados na conta da promovente mas no sentido de demonstrar o crédito prova que o próprio branco poderia produzir inexistindo assim prejuízo até porque houve a declaração na sentença acerca da ocorrência dos adudidos de apóstolo pois bem o juiz de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da instituição financeira nos fatos relatados no inicial porquanto entendeu que houve simulação de empréstimos sucessivos em nome da contratante sem o seu conhecimento então trago inicialmente a apreciação de vossa excelência de forma separada a preliminar de saciamento de defesa solicitado pelo estabelecimento de crédito e verificamos que não houve pedido de expedição de ofício o que foi solicitado foi uma prova que o próprio estabelecimento de crédito poderia fazer e tinha conhecimento e condições de realizar o que foi solicitado no ofício então eu estou respeitosamente rejeitando essa preliminar de saciamento de defesa pelo que eu entendi relator seria até algo absolutamente pertinente que não tendo a prova pudesse o banco solicitar o extrato lá da conta que não era da sua instituição para saber exatamente se ela recebeu se ela movimentou sacou mas aí vossa excelência esclarece que o ofício era sobre o próprio depósito aí o próprio depósito o próprio apelado aqui tem teria condições de juntar prova depositei o valor naquela conta então não havendo o pedido específico em relação ao extrato da conta que recebeu o depósito então também eu não enxergo esse cerceamento de defesa desembargador João Batista presidente de acordo com o artigo 373 do código de processo civil ali está a distribuição de produção de provas evidentemente que de acordo com o inciso primeiro do referido artigo cabe ao autor demonstrar aquilo que ele está alegando na inicial e isto a autora demonstrou mas vamos mais além ainda estamos diante do código de defesa do consumidor onde segundo a regra do artigo 14 daquele código o fornecedor de serviços e o banco é um fornecedor de serviços respondem independentemente da existência de culpa isso é o que nós chamamos na prática processual de responsabilidade ou bilégios aqui o banco está obrigado a comprovar de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 14 presidente que ele agiu corretamente ou seja diz o artigo do parágrafo terceiro do artigo 14 que o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço o defeito não existe porque a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro esta prova é o que legis se ele não fizer isto não tem outro jeito se não este adotado pelo ilustre relator em vista disso eu também rejeito a preliminar presidente proclam o resultado rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa nos termos do voto relator unânimo pode prosseguir eminente relator obrigado presidente presidente esse processo eu tive inclusive ontem à noite eu fiz uma releitura dele exatamente para observar alguns pontos o eminente advogado da tribuna virtual com a sua inteligência habitual diligência trouxe alguns fatos que nós precisamos colocar de uma forma bem clara para que não haja sequer qualquer dúvida a respeito do nosso posicionamento o juiz de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da instituição financeira nos fatos relatados na inicial porquanto entendeu que houve simulação de empréstimos sucessivos em nome da contratante sem o seu consentimento vem agora uma parte bastante interessante a respeito desse procedimento quanto aos contratos de números 58 mil 58 são três os quais o banco defende a legítima contratação juntando inclusive supostos contratos assassinados verificam com maior respeito pelo funcionamento do eminente advogado verificam que tais empréstimos não foram objeto da condenação razão pela qual ainda existe interesse recursal da instituição por quanto ao ponto acrescentes que sequer constaram da inicial por outro lado no que pertinam os contratos os dois contratos cuja sentença declarou anulidade dois contratos que a sentença declarou anulidade então temos três contratos que não foram sequer objetos de questionamento da inicial e temos mais dois contratos os objetos da sentença e o objeto da inconformação são dois contratos por outro lado no que pertinam os contratos que eu falo e dois cuja sentença declarou anulidade constato que de fato traça decisão extrapetita a ensejada é corte na condenação por oportuno verifico que houve equivo com material na sentença ao se referir aos números 11 e 112 postos que se referem aos benefícios da altura não se tratando de empréstimo isso aí também está pontuado também merece acolhimento a compensação dos valores que foram depositados na conta da demandante relativo aos empréstimos declarados nulos de números cito números e no valor respectivamente de 983 reais e 985 constantes do ID cito ID totalizando 1.969 pisa 16 dito isto o banco ainda recorre dos seguintes índices no decisório o valor da indenização fixada a título de ofensas psíquicas impossibilidade de repetição do indébito fixação do termo acordo juros para indenização por dante morais como sendo a data do arbitramento fazendo as adequações acima entendo que a sentença deve permanecer nos demais pontos conforme explicitarei a seguir entendo se aplicava o caso o conteúdo do artigo 14 para as terceiras do qual defesa o consumidor e deixo de ler o artigo 14 para as terceiras do conhecimento de vossa excelência o superior tribunal de justiça sobre a sistemática dos recursos repetitivos já afirmou o seu entendimento também do conhecimento de vossa excelência exclusivo do professor catedrático da matéria posteriormente nesse sentido foi editado a suma 479 da referida contra a dania também do conhecimento mas é pertinente a sua leitura as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por ter no âmbito da operação bancária como também já empatrizado pelos embarradores João Batista desta feita tem-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é objetivo ou seja independe da existência de culpa para emergir o seu dever de emisar o dano causado ao consumidor analisando rapidamente o caderno conceitual constata-se que o banco não conseguiu provar a legítima contratação dos empréstimos em números 31 52 92 83 15 293 e 840 18 56 posto que não juntou o pacto devidamente assinado ora faz-se uma indagação respeitosa como fazer e atender a realização de uma perícia em documentos que sequer foram assinados o estabelecimento de crédito trouxe aos autos esses contratos que acabei de mencionar para vossa excelência que não tem assinatura assim na condição de fornecimento do serviço apelando deveria ter resistido mais dirigentes empregando medidas eficientes de forma a evitar os efeitos de condutas fraudulentas entretanto no caso do documento restringido a restituição do ato praticado pela parte demandada que procedeu com desconto discutindo os proventos de aposentadoria sem que a autora tivesse realizado qualquer negócio jurídico razão pela qual o reto está configurado dano moral para ser um momento por ser demandante para uma pessoa idosa cujos efeitos presumem potencializados pelo princípio da procuração integral como estatuído no como serido no estatuto dos idosos nós que reflíduos a aplicação da quantia de indenização e extra patrimonial 6 mil reais entendo que a importância deve ser mantida o reflete o avalto psicológico sofrido pela demandante repito a pessoa já bastante idosa vale ressaltar que na verificação do montante reparatório deve ser observada a circunstância de cada caso entre ela a retenção do dano comportamento por exemplo ouvido as condições econômicas e sociais das partes bem como repercussão então os 6 mil reais eu entendo absolutamente razoável trago jurisprudência a respeito do assunto número de jurisprudência também e finalizo como já o conhecimento do nosso excelência o fim acolho e a reencarnação da demandante acerca da verba honorária deve na referida parcela ser destinada à advogada Maria Tereza Alves de Oliveira Rodrigues situa o avê dela ao invés do fundo da defensoria com essas considerações provejo o apelo da autora para determinar a verba advogatícia a patroga Maria Tereza Alves de Oliveira do provimento parcial ao recurso do banco para retirar da condenação a declaração de nulidade dos contratos dos contratos que eu já mencionei bem como que seja compensado o valor de R$ 1.969,16 relativo ao crédito depositado na conta da autora vinculado aos empréstimos declarados ilegais e esse senhor presidente é o nosso voto peço desculpas da vossa excelência pois em razão da sustentação muito eloquente e bem do lado do advogado eu tive que colocar alguns pontos que eu entendo relevantes em vez de fazer um resumo que vossa excelência já tem em poder o voto é assim senhor presidente que eu estou encaminhando meu voto e peço mais uma vez desculpa pela demora agradeço ao relator realmente há uma clareza no voto da excelência por quanto separa o joio do trigo então em relação a outros pactos não é questionável a ação do banco apenas nesses dois específicos que vossa excelência indica a numeração que sequer há o instrumento que poderia caracterizar a contratação e não tendo o instrumento com assinatura não seria lógico exigir-se ou abrir dilação probatória para a realização de perícia grafotécnica então estou acompanhando integralmente o vossa excelência o embagador João Batista presidente as questões estão bem delineadas pelo ilustre relator e para cada uma delas ele trouxe a solução adequada com a lei com a jurisprudência e com o seu modo generoso de intelectual de resolver cada uma delas porquanto estou acompanhando na íntegra tudo bem proclamo resultado rejeitado a preliminar de cerceamento e defesa o NAN numérico por igual votação deu-se provimento ao primeiro apelo e deu-se provimento parcial ao segundo apelo no estirmo do voto do relator o NAN presença pelo segundo apelante do doutor Rodolfo Lima agora doutora Clems é o 47 é o senhor vai continuar com os que estão os advogados presentes doutor Tiago fez inscrição mas não está presente não não se não está presente então a gente vai dar uma preferência para os advogados presentes 22 doutor Leandro me desculpe a intromissão e sem querer atrapalhar os serviços já que essa pauta suplementar é uma pauta adiada não seria melhor a gente esvaziar primeiro esta pauta porque é mais antiga porque se a gente não julgar os processos da pauta de hoje eles ficariam novamente prejudicados eu estou vendo aqui que nós temos sem sem a presença de advogados não é isso doutora Clems o 46 o 47 48 o 51 52 54 55 e o 59 não é isso isso então são processos sem advogados a gente então vou atender a ponderação de vocês porque para não ficar uma pauta dentro da outra exatamente prejudicada em relação a mais nova e como é um processo repito sem um advogado e os votos todos já liberados a gente vai fazer em resumo a gente em 15 minutos a gente termina todos esses processos muito bom muito bom oportuno funcionamento de vossa excelência então vamos lá desbarra do Ricardo 45 é uma apelação civil apelando Catarina Sampaio Lopes e outro vossa tutela antecipada e arbitrou multa diária indeferimento da inicial em razão dessa deliberação houve o indeferimento da inicial cumprimento provisório cabível nos termos do artigo 573 para a terceira do CPC inaplicável a hipótese do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP número 12856 proferido sob a égide do CPC 573 anulação da sentença provimento parcial do apelo aí vemos aqui a jurisprudência que diz o seguinte execução provisória cumprimento provisório da execução da multa cabível ainda que não tenha sido proferida sentença nos autos principais essa matéria já está por demais conhecida inclusive é objeto de recurso repetitivo que eu estou provendo o apelo para determinar a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos perfeito eu acompanho o desvagador João Batista proclamo o resultado Deus provimento ao apelo no sentido de decretar a nulidade da sentença nos termos do voto relator unânime desvagador desvagador apelação civil o apelante é custódio de Almeida e apelado hotel urbano e guarani hotel você tem a palavra seu presidente é aquela situação que nós a primeira câmara acompanhou o entendimento de vossa excelência depois veio agora na decisão recente do STJ sobre as fotografias eu e vossa excelência já caminhando várias vezes para um determinado lado e por outro sempre acompanhando o entendimento de vossa excelência e estou dando provimento parcial na forma da deliberação passada de um provimento parcial de mil reais é como nós estamos fixando desvagador João Batista desvagador se há pecado nisso somos três pecadores eu estou acompanhando vossa excelência Deus provimenta o apelo nos termos do voto relator esse foi o 46 agora sim provimento parcial desculpa provimento parcial o apelo nos termos do voto relator 47 processo da segunda vara da fazenda da capital apelando o município de João Pessoa você tem a palavra 46 nesse caso seu presidente doutor João doutor Éver só temos a apelação do município eu faço essa ressalva porque trata-se de uma ação de indenização por danos morais vítima internada em um hospital psiquiátrico morto por assassinato após a fuga do referido Nosocom responsabilidade civil objetiva de respeito ao dever específico de guarda precedência da corte pátria e do Supremo Tribunal Federal de Judícias valor adequado e proporcional do desprovimento do apelo o valor da indenização foi fixado no valor de 50 mil reais e não houve apelo no sentido da majoração aumentar é verdade então eu estou mantendo a sentença e pelo desprovimento do apelo da mesma forma acompanho o esbargador João Batista também acompanho proclama o resultado negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator Nani 48 apelação cível em apelo e amafre seguros gerais você ainda tem a palavra seu presidente trata-se de DPVAT apelação cível ação de cobranças DPVAT morte causada por acidente de trânsito nexo de casualidade demonstrado documentos que comprovam o sinistro e o óbito ausência de emplacamento ou licenciamento irrelevância precedência da corte dever de indenizar pelo desprovido é o apelo no sentido de que o carro não estava emplacado não tinha especiamento eu estou desprovendo também o esbargador João Batista no Ceará não estão disso não eu estou acompanhando o relator da mesma forma então proclama o resultado negocio provimento ao apelo nos termos do voto do relator o pior desse tipo de questão é essa judicialização excessiva a seguradora sabe tem 500 mil jurisprudências que o fato do veículo estar com um placamento irregular não retira porque isso tem esse seguro depravado é um seguro que tem uma natureza de um cunho social então a finalidade dele é indenizar em qualquer contexto então imagina se o veículo não está emplacado mas o pool o pool da seguradora responde por essa responsabilidade então proclama o resultado já desprovido o apelo é um caso aqui presidente vamos fazer a próxima pedido ainda nesse mês que é a alegação que o carro estava estacionado em local proibido também é irrelevante a questão é você indenizar a vítima não está importando outras circunstâncias apelação agora é o 51 doutora Clemson 51 né da minha relatoria apelando Severino Oliveira dos Santos o apelado é o Santander esse processo é é uma ação de indenização por danos morais é acumulado com pedido de repetição de indébito e eu digo o seguinte no caso concreto não há que se falar em limitação legal no percentual de 30% dos salários brutos recebidos pelo promovente visto que o empréstimo consignado não se confunde com os descontos adivinhos de multo no qual ajustado o pagamento por meio de descontos de parcelas em conta corrente então aí não é evidenciado o dano moral o ato ilícito eu estou né desprovendo recursos dizendo que a margem do empréstimo estava respeitada então não há por que se falar em indenização é como estou votando 51 demagador João Batista então proclama o negócio progumentar o apelo nos termos do voto relator 52 da minha relatoria apelante Maria Leudo de Souza Santos apelado banco mercantil 52 e aqui também uma ação de indenização pelo mesmo pela essa mesma matéria né nós temos muito contrato de cartão de crédito consignado pactuação comprovada inocorrência de ato ilícito ausência do dever de indenizar sentença matida desprovimento do recurso é como estou votando embarrador no mesmo norte proclama o resultado negocio provimento ao recurso nos termos do voto do relator unano qual é agora doutora clima 55 e o 54 54 o 54 é também da minha relatoria é uma uma apelação da da universidade estadual da paraíba segundo apelante julienne neves e apelado emmanuele de oliveira rodrigues né então esse caso aqui é um caso um pouco diferente mas aí eu vou fazer um resumo né para que vossa excelência cabe analisar a preliminar aventada pela impetrante apelada aduziu que o recurso manejado por terceiros interessados não deve ser conhecido esse que em mandato de segurança não se admite tal modalidade de intervenção pois bem em que pese as considerações dos requerentes o STJ tem entendimento de que em regra é dispensável a formação de litros consórcios passivos necessários entre candidatos participantes de concurso público tendo em vista que tem apenas expectativa de direito à nomeação portanto como registrado pela procuradoria de justiça a intervenção de terceiro não é cabível na presente hipótese tendo em vista a natureza do mandado de segurança sendo incompatível com a celeridade e exiguidade do rito além da ausência de previsão legal específica conforme lei 12.016 de 2009 assim sendo em harmonia com o parecer da procuradoria de justiça eu estou acolhendo a preliminar e por consequência não conheço a apelação civil manejada por Juliane Neves Wallace Jordani e Roberta Rodrigues Ferreira esses seriam os líderes consórcios por força do concurso público isso é uma matéria pacificada superada essa questão pontuo que as controvérsias veiculadas nessa demanda foram devolvidas a essa instância por força do recurso voluntário da UEPB e da remessa necessária dito isto atento às versões fáticas postos nos autos verifique que restou incontroverso que toda a celeuma foi iniciada a partir do momento em que a comissão do concurso após a divulgação do resultado final haver entendido que alguns candidatos tinham ao lançar nomes fictícios na prova de redação criado hipótese de identificação da prova devendo por esta razão serem punidos com nota zero e por consequência desclassificados então essa é a questão posta em debate no concurso público a prova a partir ao invés de não deixar nenhuma assinatura ela colocou um nome fictício né creio-se Maria de Jesus para não ficar sem assinatura respectiva todavia por todavia esses candidatos manejaram recurso entenderam esses candidatos manejaram recurso administrativo a oportunidade que suas considerações foram acolhidas sendo-lhes reestabelecidas as notas anteriormente obtidas bem como a classificação no rol de aprovados desses acontecimentos portanto é que surgiu o debate se a impetrante possui direito líquido e certo a anular o ato da comissão permanente em concursos que admitiu e julgou procedentes os recursos administrativos protocolados por esses candidatos pois segundo alegou a parte autora já havia se esgotado o prazo previsto no edital do concurso público questão bem diferente bem nova dito isto não obstante os fundamentos adotados pela juíza copa comungo do entendimento lançado não apenas no parecer da promotora de justiça lançada na primeira instância como na procuradoria de justiça nesta instância ora como se sabe a administração pública pode a termo das sumas 346 e 473 do supremo anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais assim sendo se a comissão do concurso após a divulgação do resultado final verificou a possibilidade de ofensa ao edital e atribuiu nota zero a determinados candidatos tens que ela atuou no âmbito do seu poder de autotutela da mesma forma no entanto o fez ao possibilitar que essas pessoas ingressassem com recurso administrativo ainda que aparentemente estivesse esgotado o prazo previsto no edital pois como os fatos foram supervinientes a divulgação do resultado final do concurso não poderiam os concorrentes inicialmente prejudicados serem eliminados eliminados sem a garantia do contraditório e da ampla defesa dessa forma embora a comissão do concurso tenha errado ao eliminar do certame candidatos após a listagem final ou supostamente terem zerado as produções textuais ela atuou dentro dos limites legais utilizando seu poder de autotutela de modo que a impetrante não possui direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança até porque somente atingiu o número de vagas previstas no edital quando foi beneficiada por essa ilegalidade cometida pela comissão do concurso pois na primeira listagem final não estava sequer dentro das vagas mas na posição 90 e com a eliminação irregular dos candidatos subiu para a vaga subiu para a posição 80 outro sim com as vênias ao entendimento lançado na sentença tenho que se a comissão anulou as provas de alguns candidatos após a divulgação do resultado final ocorreu logicamente uma reabertura da possibilidade de apresentação de recursos esse que houve alteração do resultado das provas desses candidatos portanto não obstante todos os fundamentos todos os fundamentos acima mencionados também estavam eles respaldados pelo item 1 capítulo 10 do edital normativo número 001 de 2007 que previa a possibilidade de recurso contra o resultado das provas desta arte como registrado pela procuradoria de justiça o direito líquido e certo pertence aos candidatos que tiveram seu direito ao contraditório e à ampla defesa feridos quando foram eliminados sem poder recorrer após já terem sido aprovados e classificados na listagem final restando frágil que a impetrante após inicialmente se beneficiar disso requeira o reconhecimento do seu direito de figurar na posição estabelecida na nova listagem ou seja de 90 ela quer ficar na posição 80 ante o exposto em harmonia integral com a procuradoria de justiça acolho a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos terceiros provejo a remessa necessária e a apelação civil da UEPB para reformando a sentença denegar o mandato de segurança é como eu estou votando embargador Zé Ricardo eu estou sentindo presidente embargador João Batista acompanha presidente propõe o resultado acolhida a preliminar de impossibilidade de intervenção de terceiro o NAM no médio por igual votação Deus provimento aos recursos Deus provimento a remessa necessária pela ação civil reformando a sentença para denegar o mandato de segurança o NAM senhor presidente somente para ficar esclarecido que o número 45 da pauta suplementar o resultado é provimento parcial obrigado senhor presidente não faço esse registro o número 45 o resultado do apelo é provimento parcial fica registrado nós temos agora o número 55 da minha relatoria também apelante tiúria veras leandro apelado estado da paraíba no número 55 a gente tem aquele concurso público que a gente já discutiu muito aqui que é o de técnico judiciário da sexta região deixa eu só observar aqui porque nós sabemos que já foi aprovada uma lei na assembleia instigindo esses cargos aí eu não sei se ela vai ter repercussão ou não né por força daquele precedente ou efeito vinculante do supremo tribunal federal parece que os cargos ali foi auxiliar judiciário não é isso então o caso aqui é o seguinte vamos ver aqui o cerne da questão se exige em saber se o autor classificado na posição 80 é bom né a gente ir anotando esses dados fora das vagas ofertadas inicialmente no edital do concurso deste tribunal de justiça para o cargo de técnico judiciário da sexta região tem direito de ser nomeado no âmbito dos tribunais superiores supremo tribunal federal e superior tribunal de justiça a falta jurisprudência sobre diversas questões ligadas a concurso público o apelante se submeteu como eu já disse a concurso do tribunal de justiça para o cargo de técnico judiciário e o edital 001 de 2008 não tinha previsão para vagas para preenchimento imediato tratava-se de cadastro de reserva o concurso público de 2008 tinha previsão no anexo de nomeação dos candidatos do cadastro de reserva para as vagas que surgiram foram criadas no prazo de validade do concurso isso foi uma particularidade do nosso concurso que inclusive deu aquele distinguish em relação ao parâmetro que o desbargador Marco Cavalcante sempre trazia no pleno como já afirmado a posição do candidato é a octagésima colocação por outro lado o prazo dado do concurso foi em 2014 e aí vem também eu fazendo menção que duas leis foi a loja e a outra lei do mesmo ano de 2010 criaram centenas e centenas de cargos na estrutura do tribunal de justiça que foi na minha opinião um grande equívoco porque se criou cargos em demasia aí vamos lá a gerência do tribunal também informou que até o término do prazo de validade do certame encontrar-se em vagas na sexta região por comarca 18 cargos de técnico judiciário área judiciária cargo para o qual concorreu o apelante por fim a informação prestada pela gerência de desenvolvimento de gestão de pessoas e dois candidatos solicitaram desistência da posse os processos administrativos desses candidatos que desistiram está aqui mencionado dito isso bem como levando em consideração a regra digitalista de que o concurso destina-se a selecionar vagas que viessem a surgir ao longo da validade do concurso verifico a existência de vagas suficientes a alcançar justamente a posição 80 do apelante lendo-se o edital e este já foi enfrentado por diversos mandatos de segurança que chegaram inclusive ao Supremo Tribunal Federal praticamente toda semana o Supremo confirma a decisão desse e manda voltar ainda nos preceitos já julgados por este acordo consolidou-se essa posição nesse contexto é preciso analisar no caso concreto se as vagas criadas atingem a posição de classificação do apelante o que significa dizer que o fato do Sertã ter previsão de formação de cadastro e reserva não constitui óbito aí eu cito eu cito eu cito essa jurisprudência 200 jurisprudência que tem aqui e aí vamos exatamente para a gente ir para o ponto que eu preciso identificar inclusive se eu não identificar na minuta eu vou até cancelar o pregão para poder fazer essa menção que é importante para vossas excelências inclusive porque no processo paradigma aquele que foi julgado com efeito vinculante um dos pontos do concurso do Piauí um dos pontos ressaltados pelo Supremo Tribunal para comprovar a chamada arbitrariedade administrativa que dava o direito é exatamente o que aconteceu aqui também é você não ter um ato um ato normativo quando você não tem vagas para um cadastro de reserva ou tem vagas identificadas no edital por exemplo cinco vagas você passa a nomear o sexto o sétimo o oitavo o nono o décimo e não limita e aí o Supremo entendeu que isso cria um sistema de impessoalidade porque aí o administrador ele pode parar quando ele for conveniente para ele até cita o exemplo do Supremo vamos imaginar que eram cinco vagas mas eu nomeei cinco e continuei nomeando os demais sem nenhum ato normativo criando uma regra qual seria o meu limite e aí eu vou nomear o sexto o sétimo o oitavo só que o desembagador João Batista é o nono mas é o inimigo político do gestor aí ele parou exatamente no oitavo e não nomeia mais para frente apenas para atingir então aí o Supremo disse que quando você vai nomear além das vagas ofertadas você precisa ter um ato normativo para quebrar a impessoalidade a impessoalidade que o administrador teria de só parar onde ele quisesse e aconteceu isso aqui a gente sabe que o cadastro era de reserva mas nós temos cargos que foram nomeados centenas o tribunal provou que nomeou centenas de candidatos mas não tinha vaga nenhuma e ele nunca delimitou qual seria o número de vagas que iriam ser preenchidas então isso é um imbróglio um imbróglio grande mas eu estou vendo aqui que ele está na posição 80 que existiam 18 cargos vagos mas aí infelizmente eu não tenho a informação e aí isso é imprescindível para a gente ter uma decisão correta ah não está aqui aí sim essa é a informação que eu extrai-se do site do tribunal que até junho de 2013 foram nomeados 60 candidatos para o cargo de técnico judiciário da sexta região então 60 então o tribunal confirmou que ainda existiam 18 cargos vagos e dois pediram desistência 60 com 2 com 18 né 18 mais 2 mais 20 vai para 80 que é exatamente a posição do candidato então vou repetir ele o tribunal nomeou 60 mas o tribunal confirma pelo setor competente que ainda tem 18 cargos de técnico judiciário abertos sem nomeação o cargo do concurso do candidato e 18 vagas com 2 que tinham sido nomeados e não foram e desistiram e o tribunal nunca completou nós temos então 20 cargos para preencher com os 60 que foram nomeados dá os 80 e é a posição do postulante então diante de todos os precedentes nesse caso estão preenchidos todos os requisitos e não ser naquelas hipóteses de distinto se a gente segue os precedentes do supremo tribunal sem som desembargador ficou sem som ficou sem som bati aqui sem querer então não sei se a parte explica quando eu fiz o somatório foi ouvido então nesse caso eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer o direito líquido e certo do autor apelante desbargador José Ricardo também presidente você citou os precedentes inclusive essa matéria chegou já ao supremo e todas as decisões que estão paradas foram mantidas eu só conheço eu só conheço um candidato que foi o único que foi ao supremo e perdeu o relator reformou a decisão e não teve jeito né mas todos os demais e foram centenas e centenas foram né confirmados só o melhor juiz para ter uma decisão monocrática e não houve recurso foi aí fulminou com esse candidato a vossa excelência fez essa lembrança que realmente é procedente foi um um é verdade os outros todos confirmaram uma decisão monocrática e não houve recurso e aí ele perdeu o direito o candidato o barulho João Batista presidente só uma dúvida quer dizer que este candidato agora seria o último a se reconhecer o direito dele porque é porque na verdade essa ação dele é de 2018 certo certo entendeu ele moveu a ação quando as vagas existiam então o fato que o tribunal mudou agora fato novo então não há mais vagas para frente as vagas foram extintas inclusive acho que o presidente já até já até falou isso no pleno foi uma sugestão minha é uma sugestão minha quando quando não diga sabe que data foi essa informação não é a essa informação é pretérita não tem como realmente está aqui o ID eu tenho um ID o ID 6051 282 informando sobre olha vamos lá só esse trechinho a gerência do tribunal de justiça também informou que até o término do prazo de validade do certame que foi em 2014 encontravam-se vagos na sexta região por comarca 18 cargos de técnico judiciário área judiciária aí vem o ID 6051 1281 página 1 cargo para o qual concorreu o apelante essa informação é pretérita e bem pretérita por fim há informação também da gerência de gestão de pessoas o ID 6051 282 quer dizer o ID seguinte que dois candidatos solicitaram desistência da posse para o cargo de técnico judiciário e cita os dois processos pretéritos também do tribunal onde se examinou os pedidos de desistência ok ok você confio é mas é preciso exatamente agora desembargador João Batista nos processos a gente exatamente examinar essas datas é verdade então vamos lá Deus provimento ao apelo nos termos do voto relator unânime qual é o próximo doutora 59 59 é o último dessa pauta né pra gente avançar agravante agravante instrumento agravante Rita Vanini de Sales Assis agravado de Ismale assistência internacional de saúde esse processo número 59 é um processo que é o seguinte né quando a análise da liminar antecipação de tutela prevista no código de processo civil de 73 deu lugar a chamada tutela de urgência do código de 2015 artigo 30 aí eu cito a doutrina sobre esse tempo no caso em ter não estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco resultado útil do processo em juízo de cognição sumária é que como bem destacou o juízo de origem verifica-se pela documentação constante dos autos que o plano de saúde que o plano de saúde que o plano de saúde foi firmado em contrato de prestação de serviços na Salles Assis e Companhia qual autora da qual autora era beneficiária todavia continua o juiz a promovente sequer poderia ter sido admitida em tal condição visto que o plano empresarial entabulado tinha como objeto somente sócios e empregados com o vínculo empregatício da empresa deste modo impositiva manutenção da decisão tornando-se necessária a dilação probatória a fim de que se conduza ao convencimento do direito alegado haja visto de que neste momento processual não se morrem com presença os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil portanto estou desprovendo o agravo é com o meu voto desembargador Ricardo e o presidente temos certeza o invagador João Batista Barbosa o resultado o negócio provimental agravo no termo do voto o relator unânime agora vamos para a nossa nova pauta doutora Clemson agora vamos lá os pedidos de preferência para a gente ainda temos um tempo qual o horário agora número 20 vamos até meu dia porque temos que parar desbargador porque de tarde eu tenho uma sessão no TRE eu preciso até 50 minutos graças a Deus dá tempo dá tempo para a gente dar uma avançada pelo menos os pedidos de preferência quanto 22 o 22 é da relatoria minha apelações cíveis aqui primeiro apelante Geap segundo apelante Antônio Alves de Lima da Sexta Vara Cível da Capital processo de número 22 vamos aqui fazer os advogados já estão admitidos só pelo segundo apelante que é doutor Daniel deixa eu fazer aqui o relatório trata-se de apelação e de recurso adesivo respectivamente da Geap de Antônio Alves de Lima buscando reforma da sentença proferida pelo juiz de Direito de Direito da Sexta Vara Cível da Capital que nos atos da ação combinatória acumulada com indenização por danos morais ajuizada pela parte recorrente em face do apelante julgou procedente o pedido autoral e condenou a operadora ao pagamento de 8 mil reais por danos morais a apelante sustenta que a negativa encontra respaldo em norma da ANS afirma que não está caracterizado o ato ilícito por ter agido com respeito a avença celebrada dentro das partes no recurso adesivo a parte que é a majoração do valor de 8 mil reais ambas as partes apresentaram contra-razões e o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos da apelação e do adesivo é o relatório em síntese quem está presente doutor é o advogado do doutor o autor isso do autor na realidade na realidade excelência eu vou apenas acompanhar não vou fazer uso da palavra bem neste caso o valor eu estou reconhecendo vou ler aqui a emenda ação de obrigação de fazer acumulada com danos morais câncer de próstata tratamento oncológico necessidade de realização do procedimento de radioterapia de radioterapia com a técnica IMRT associada ao IGRT negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde ato abusivo comprovação sentença de improcedência sentença de procedência e resignação alegação de ausência do tratamento na tabela estabelecida no contrato e a gente já descobriu que a simples ausência na tabela isso não significa que a parte não tem o direito e aí vem a parte do autor que quer majorar o valor foi fixado em oito mil reais e eu achei o valor adequado para o caso concreto e é como eu estou votando esmagador Zé Ricardo isso provendo os recursos também presidente isso provendo os recursos esmagador João Batista na mesma direção presidente portanto proclama o resultado negocio provimento aos recursos nos termos do voto relator na presença do doutor Daniel Hoja pelo segundo apelante obrigado agradeço vamos lá doutora número 10 doutor Hermano doutor 10 é a grava no instrumento agravante a Unimed agravado Dilma de Lene número 10 então vamos lá trata-se de agravo de instrumento da Unimed nos autos da ação regional de contrato acumulado com restituição de indébito contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a promovida excluísse o reajuste por faixa etária do plano de saúde contratado pela promovente até ulterior da liberação sob pena de multa em suas razões a agravante sustentou que a parte da altura não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da tutela alegou que os reajustes aplicados ao plano de saúde obedeceram a todos os regramentos dispostos no RE 1568 244 por tais razões pugnou pela concessão do efeito suspensivo efeito suspensivo indeferido agravada ofereceu contra razões em decisão do ID que eu identifique não foi conhecido o agravo interno é manejado pela Unimed e em estado a se pronunciar a procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso é o relatório em síntese o advogado está presente uma palavra bom dia desembargadores bom dia bom dia nobre procurador eu queria antes de tudo desembargador Leandro pedir licença para dois dois registros que eu gostaria de fazer se vossa excelência me permitir e o presidente também da sessão o primeiro é no sentido de fazer um registro aqui quanto a aposentadoria do magistrado Gustavo Kiza a magistratura paraibana perde um excelente integrante e nós advogados juridicionados lamentamos muito a saída dele sei que cada um tem o seu momento de vida mas todos nós sempre fomos muito bem cuidados e temos uma gratidão imensa pelo serviço prestado pelo doutor Gustavo Kiza na unidade judiciária especialmente no terceiro juizado eficiente cordial generoso extremamente amável com todos e cumpridor dos seus deveres e esse registro eu não poderia deixar de fazer nesse momento o segundo registro pois não mais do que merecido o registro e o segundo é um registro que eu já tinha feito na segunda câmara que é pedir a vossas excelências eu sei que não depende de vossas excelências mas do desembargador salto que mantenha toda essa assessoria das câmaras que tem sido também extremamente importante para nós advogados um instrumento extremamente valioso tem sido um meio muito útil e fundamental nessa relação entre nós advogados e essa câmara eu também queria fazer esse registro e este pedido se o desembargador ouvir os advogados reclamo daqueles que estão lá na ponta final eram só esses dois registros e como o tema vossa excelência já conhece eu vou me reservar a eventual esclarecimento de fato só lembrando um detalhe desembargador que neste processo embora nós tenhamos invocado o precedente inerente ao reajuste de faixa etária individual mas eu percebi aqui numa leitura do processo que se trata de plano coletivo e o plano coletivo está suspenso também as análises por força de um repetitivo que foi afetado no STJ eu estou sem um número agora na memória mas vossas excelências têm conhecimento da afetação também da discussão sobre os reajustes de faixa etária em planos coletivos que diferem por inteiro dos planos individuais apenas esses registros e a fala me resuma apenas a este ponto que trago aqui a vossa excelência obrigado barulhão barulhão está sem som está sem som presidente agora chegou o som realmente trata-se de um plano coletivo e eu não analisei passou despercebido pela assessoria a questão da afetação mas aí eu vou cancelar o pregão para poder então examinar essa questão porque outros processos que a gente tem aqui na mesma matéria já foram suspensos estão aguardando o desato da matéria junto ao STJ então não tem não tem como então eu agradeço a manifestação do advogado e estou retirando o processo de pauta alguma divergência não presidente retirar de pauta para melhor tramitação nos termos do voto do relator da proposta do relator 14 14 14 14 é da minha relatoria também da Unimed apelação cível quem apela é a Unimed apelado Aloysio Cavalcante Bizerra que já é uma apelação trata-se de apelação da Unimed a decisão é da terceira vara mista da comarca de Cabedelo que na ação de obrigação de fazer com indenização ajuizado por Aloysio Cavalcante Bizerra julgou procedendo o pedido ratificando a tutela de urgência condenando a suplicada a pagar a parte autora a tita de indenização por danos morais a quantia de 8 mil reais e também custas e honorários etc apelando sustento a ausência de conduta ilícita e a impossibilidade de condenação em danos morais não sendo isto o entendimento requereu a redução do quanto fixado contra razões da parte pedindo a manutenção da decisão a procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório em síntese doutor Armando dá uma palavra obrigado obrigado senhor presidente relator eu gostaria que nesse processo se vossa excelência observar não há a negativa para a realização do procedimento o que há é uma negativa do tipo de procedimento da forma do procedimento há um pedido no sentido de ser realizado um procedimento por uma via e a Unimed oferece uma outra opção conforme os precedentes da própria ANS nós desembargadores nesses últimos dias mais do que nunca a gente teve a possibilidade de conhecer um pouco mais da Agência Nacional de Saúde da importe dela hoje mesmo está sendo festejado essa alteração da regulação da autorização para o uso de vacinas no Brasil sem a terceira fase aqui em nosso território isso demonstra o cuidado e às vezes a necessidade de se ouvir técnicos não são pessoas que são colocadas aleatoriamente mas são pessoas concursadas que pertencem a um quadro técnico obviamente você tem toda uma direção esses daí sim são nomeados com prazo certo indeterminado mas com autonomia e todos os regulamentos da ANS eles são respeitados tanto que foi necessário aquela sessão que foi mostrada a todo o Brasil aonde são pessoas extremamente cautelosas cuidadosas e capazes então o que nos preocupa e neste caso específico não há divergência isso aí tanto na terceira turma quanto na quarta turma com relação a exclusão do dano moral a operação o procedimento ele foi realizado porque houve uma concessão de tutela e esse fato aí está superado não tem como retirar o procedimento o meio do procedimento que foi realizado agora houve sim e aí nós estamos aqui de acordo inclusive com as decisões que nós anexamos aos autos do julgamento do RESP que é da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão da quarta turma onde ele traça exatamente um caso análogo a este nosso dizendo que há um oferecimento do procedimento sendo que por outro meio e exclui em absoluto os danos morais entende que não há esta obrigatoriedade de indenizar este patrimonialmente então esse RESP ele está também aí nos autos deixa eu ver aqui o número é o RESP um milhão cinco meia dois um meia nove inclusive ele faz o distinguishing e etc apenas são esses dois pontos há uma há uma negativa todavia nesta negativa é com relação ao tipo de procedimento e oferece o tratamento de outra forma e há também essa questão da não incidência dos danos morais agradeço a vossa excelência nós estamos decidindo cada caso exatamente por esse debate que o eminente advogado traz à colação em que essa negativa ou esse encaminhamento da Unimed contrário ao pedido do cliente do do seu associado é negado e aí a gente vai exatamente examinar cada caso para entender que se há ou não dano moral nesse caso o procedimento do dano moral é um idoso e é uma é uma é uma o procedimento era exatamente o portador ele tinha estenose aórtica grave sintomática e lesão coroniana biarterial e aí o procedimento era cirúrgico cardiovascular e alto risco angioplastia coronária para implante de três estentes troca valvar aórtica para o catéter que é o TAV e aí o plano ofereceu outra alternativa e aí onde é que está o dano moral quer dizer a Unimed ela interfere na relação médico-paciente o médico diz qual é o procedimento mais adequado e a Unimed entende que tem outro caminho e isso é absolutamente inaceitável não tem como você pode até só se o médico o médico do paciente entender que realmente aquilo que a Unimed está dizendo pode ser feito com segurança sem risco mas isso é como você levar o carro para colocar o pneu e a pessoa vai dizendo olha pneu novo não vamos botar um recalchutado é um caminho aqui mais barato então isso é inaceitável então nesse caso concreto por força dessas circunstâncias de ser uma patologia grave um momento difícil risco de morte então um idoso ainda mais a angústia dessa 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 situação toda então eu entendo que nesse caso concreto houve dano moral e o valor de o mil reais não vejo nenhuma nenhum exagero a não ser que os eminentes pares entendam por algum tipo de redução é como eu estou votando o embargador Zé Ricardo também presidente eu estou acompanhando o orçamento o embargador João Batista presidente nestes casos eu vou trazer uma preocupação para todos nós porque é importante que a gente cresça do ponto de vista de entregar o direito a quem se socorre do poder judiciário na medida certa veja bem seria muito interessante essa posição adotada pelo indústria advogado se nós tivéssemos um meio um meio de atestar com fidelidade se aquele caminho essa via apontada pela Unimed fosse uma via tão segura quanto aquela apontada pelo médico perfeito temos isso ainda nós não temos isso ainda na hora que tivermos sim poderemos até mudar de direção mas por enquanto não temos isso ainda a gente tem que confiar em quem no médico do paciente naquele que está atendendo o paciente no seu dia a dia por exemplo o meu médico de coração eu tenho contato com ele há mais de 18 anos como é que agora eu vou passar a acreditar em um sistema de tratamento em outro modelo de tratamento que não seja aquele aprovado pelo meu médico então é essa questão nós temos que avançar sim mas a gente tem que avançar com segurança por isso eu estou acompanhando a sua excelência eu proclamo o resultado negócio provimento ao recurso nos termos do voto relator unânime doutora Clemes número 15 15 também da Unimed apelação civil apelante já disse a Unimed apelado Sônia Maria de Souza apelação da Unimed considerando a ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizado por Sônia Maria de Souza tendo o juiz julgado procedendo para realizar o procedimento cirúrgico de farsectomia com implantes de lentes infra intraoculares multifocal restar por ser portadora de opacificação nuclear do cristalino em olho esquerdo bem como condenou a promovida em danos morais de 5 mil reais a apelante sustenta a ausência de conduta ilícita antes ante a inexistência de cobertura contratual para o procedimento pleiteado assim como a impossibilidade de condenação e danos morais contra razões pela manutenção e a procuradoria opiniou pelo desprovimento do recurso com a palavra o eminente advogado desembargador esse caso também foi oferecido a lente nacional veja bem aí é um caso de lente importada onde se determina que forneça essa lente e o plano tem aí o contrato a exclusão para produto importado e nós somos compelidos a fornecer a lente importada como também a indenizar em danos morais eu não vou me alongar porque basicamente seriam os mesmos argumentos utilizados anteriormente mas esse caso ele difere de não ser uma urgência anteriormente há precedentes com relação a lentes importadas que não há esta obrigação de indenizar seja ela pela discussão contratual pela sua exclusão e seja também pelo próprio pernicípio legal não haver sua obrigatoriedade de fornecer lentes importadas materiais importados quando nós temos produtos nacionalizados e de tamanha da mesma capacidade para atender a necessidade do paciente então esse caso ele se assemelha sendo uma menor extensão e fazer um registro também para vossas excelências que nós estamos desembargador João Batista já requerendo nos processos de conhecimento estamos insistindo inclusive está havendo indeferimento na produção de provas porque entendem os magistrados lá no primeiro grau que o médico assistente ele tem a palavra nós não podemos tratar matéria de direito matéria técnica como matéria de direito ou como matéria fática essas matérias ela precisa de uma extensão uma dilação probatória para fazer análise se de fato esse médico assistente ele tem razão ou se aquele procedimento ou outra outro equipamento ou outra ortoprótese que seja ofertada pelo plano ela não tem a eficiência que é a desejada pelo médico assistente porque senão nós teremos o médico assistente como médico do juízo e não é médico do juízo o médico do juízo é um perito um experto e nomeado então há de fato a presunção de que aquele médico ele está correto mas essa presunção ela pode ser lidida por outro meio esse registro que eu faria também nesta oportunidade porque nós já estamos enfrentando já indeferimento porque desde o ano passado começamos a adotar essa medida para que tenhamos um resultado mais eficiente para que o judiciário com base em questões técnicas resolva através de um expert não é retirado magistrado como em determinado momento em uma câmara olha vocês estão querendo que traga um perito e o judiciário não tem direito de decidir não o judiciário tem todo o direito e o magistrado de decidir de acordo com sua convivência inclusive afastar a aplicação daquele laudo mas tem que ser com base em elementos técnicos então esse fato é um fato relevante vossa excelência no processo anterior fez uma pontuação bastante lúcida eu não poderia deixar passar desapercebido nesse momento é por aqui eu encerro a fala neste processo desembargador agradeço o advogado eu estou a princípio eu acho que ainda é a minuta que está no sistema porque eu só gosto de alterar no final depois da decisão eu estava desprovendo recurso e mantendo a fixação do dano moral mas aí eu trouxe aí eu trouxe o debate exatamente o mesmo do mesmo tempo do processo anterior ou seja o médico impõe impõe não o médico prescreve uma lente importada e a Unimed num ato unilateral diz não eu só autorizo se for a lente nacional e aí a parte judicialista a gente reconhece que que há o direito da parte de ser atendida na medida exata da da prescrição do seu médico né e aí a gente tem um dado aqui muito interessante é que o médico é conveniado e esse médico não sofre nenhuma sanção quando ele ele prescreve uma lente importada quer dizer o médico se é um associado da Unimed ele diz olha se você passar uma lente importada sem necessidade que aí o médico é que tem que avaliar isso não há no laudo no caso no processo nenhum laudo médico para que pudesse atestar porque que o médico passou a lente importada porque essa especificidade em relação ao caso concreto do paciente nós não temos essa informação então caberia a Unimed então dizer olha esse médico está abrindo um processo administrativo contra ele porque ele está passando indevidamente e nós temos aqui um estudo do caso concreto e a lente nacional atendia todas as necessidades do paciente mas também não temos essa prova o pagador João Batista destacou exatamente a ausência de elementos periciais que pudessem atestar como é relação de consumo e aí vem exatamente o sentido da inversão do ônibus da prova eu me vejo forçado a entender que realmente há situações em que essa lente importada ela não tem necessidade é como as próteses também que a gente vê pessoas jovens que são colocadas prótes nacionais que se diz que tem uma vida útil bem menor do que uma prótese importada e essa mesma prótese nacional de vida curta ou menor do que uma prótese importada ela se mostra inadequada para pessoas de certa idade porque aí vai ter que por exemplo 10 anos depois já sofrer um novo um novo procedimento cirúrgico isso é inviável muitas vezes para as pessoas idosas então o caso posto é esse eu fiz a minha minuta mantendo a decisão mas estou aberto exatamente para entender que nesse diálogo quebrado entre a operadora e seu associado e o consumidor o fato da negativa da lente importada e a confirmação de que a prótese nacional estaria disponível não constituiria dano moral eu estou mantendo uma linha de pensamento defensor da relação de consumo tem precedentes nesse sentido você também conta até outros então eu estou mantendo mas fazendo essas ponderações os baradores aí Ricardo senhor presidente eu me impressionou no voto de vossa excelência foi exatamente um aspecto que foi trazido e referendado com vossa excelência também com muita ênfase do embarrador João Batista o oftalmologista no caso ele é credenciado da Unimed ele tem uma especulação também com a Unimed e se ele prescreve uma determinada lente não se eu entender uma lente importada que na sua ótica ele verifica que ela tem maior eficácia tem maior durabilidade tem melhor condições de adaptação ao seu paciente eu não tenho condições aqui científicas de me contrapor doutor Armando a um posicionamento de um médico que atende ao paciente e ainda mais relevante que tem vinculações com a Unimed e a Unimed como bem pontuou o desembargador Leandro Santos de forma muito objetiva e nuclear a Unimed ele não tomou de uma providência porque de respeito a dizer ao método de qualquer forma circular um ofício de que aquela aquela prescrição dele ele está em desacordo em desarmonia com a comunidade científica nacional de respeito a capacidade e a presteza da utilização da lente nacional acompanhando o desembargador Leandro Santos também deixo doutor Armando para a vossa excelência essa reflexão me permite só um esclarecimento do desembargador Leandro só para fazer uma colocação o requerimento da lente ela não é pelo médico da Unimed só queria fazer embora essa questão ela seja talvez por menor mas para fazer essa correção é feita pelo médico lá do Recife de um hospital particular do Senor é doutor Eru Sá Martins mas ele esse hospital é conveniado não não isso é uma clínica é uma clínica é um médico particular mas aí houve autorização parcial havia autorização para o fornecimento da lente está aqui no ID ao oferecimento de três tipos de lente esse fato é sem sombra de dúvida relativa o desembargador José Ricardo quer pedir vista para a gente firmar até uma jurisprudência para casos semelhantes já que minha posição eu estou aberto a alterar se um pedido de vista tanto do desembargador eu falo entre a minha vossa excelência o período de vista para que nós possamos fazer uma análise só estudar essa história em se tratando de médico que não é da própria Unimed é de uma clínica particular que vai receber os honorários repassados pela Unimed isso aí é relevante a gente firmar essa jurisprudência como um precedente importante e delimitar evitar certos abusos desembargador respeitosamente eu indagaria doutor Hermano com a permissão de vossa excelência se esse médico particular dessa clínica ou desse hospital no estado de Pernambuco ele recebe vai receber vamos dizer os honorários profissionais dele da consulta e da Unimed ou é particular particular desmargador se doutor Heru Sá Martins é médico particular o que indicou o tipo de lente o médico tinha relação entre Unimed e paciente a parte que vai fazer a cirurgia aqui ela pode fazer a cirurgia em qualquer lugar mas o requerimento foi feito para o médico não fornecer uma lente importada é importante a gente criar um precedente para ter servido de parâmetro para outros casos semelhantes que a gente tem muitos processos que a gente já julgou aqui eu me lembro que um tempo atrás a gente disse que essa questão do óleo o próprio médico da Unimed credenciado pelo médico é que está dizendo olha a prótese é essa como é que a gente vai dizer o contrário aqui é um caso eu pensei que também era um médico conveniado mas não é um médico no caso anterior é um médico da própria Unimed no caso anterior que vossa excelência relatou do caso esse aqui não ex-promotor de justiça em Cabedelo agora desembargador José Ricardo se também não for porque eu gostaria até se não fosse se for o caso se vossa excelência concordar com o desembargador João Batista também o eminente advogado eu poderia cancelar o pregão retirar de pauta para fazer o estudo que se decidiu para todos os processos já conhecem tudo bem então está feito o ensino cancelo o pregão do décimo exata a função de vossa excelência pedindo as vendas ao eminente advogado e aos presentes também o processo então fica retirado de pauta para complementar o estudo isso prova o nosso zero pelas decisões que haverão que sair deste órgão do julgador perfeito então retirado de pauta o décimo quinto doutora Clems continua número oito desembargador número oito é também da minha relatoria agravo de instrumento agravante Roberto Vicente Corrêa de Monte agravado Viviane Farias Silva trata-se de agravo de instrumento com o pedido de eliminar interposto por Roberto Vicente Corrêa de Monte contra a decisão da quinta vara civil da comarca de Campina Grande que arbitrou pensão em decorrência de ilícito civil a ser pago em favor da gravada no valor de 360 reais em suas razões recursais sustenta o agravante que a parte recorrida não trouxe aos alvos qualquer decisão sobre o crivo do contraditório que tenha demonstrado a responsabilidade pelo ato ilícito imputado sustenta ainda que encontra-se desempregado preso não possuindo capacidade financeira de arcar com pagamento do montante fixado pelo juiz singular e ressalta ainda que a parte recorrida não demonstrou a dependência econômica ao falecido a justificar o questionamento liminar deferida ausente contra razões e o ministério público não ofertou parecer de mérito tem sustentação oral doutor doutor alberto batista bom dia excelências doutor alberto vossa excelência defende os interesses de quem aqui do agravante do agravante excelência eu não estou conseguindo acessar a minha câmera aqui ela está interrompida aqui embaixo aqui do lado esquerdo tem um 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 ícone um íconezinho vossa excelência clica que ele tem o formato de uma câmera só é vossa excelência clicar lá embaixo que ele vai abrir a sua câmera do lado de baixo eu acho que agora foi doutor alberto eu vou eu vou adiantar que eu estou é você está pelo pelo agravante né pela parte agravante isso mesmo excelência eu estou dando provavelmente ao agravo e vou dizer porque para que os eminentes possam acompanhar é no sentido da gente então decidir a questão cinge-se a saber a possibilidade de arbitramento de indenização em decorrência de ilícito civil o suposto homicídio praticado pelo recorrente em face do genitor da parte agravada com efeito não vislumbre-se por hora a verossimilhança nas alegações por hora nas alegações da parte agravada quanto aos fatos narrados sobretudo porque não existe decisão condenatória criminal reconhecendo o agravante como culpado pela morte do genitor da menor não basta a juntada do inquérito policial ou matéria jornalística informando que o agravante é suspeito de matar o radialista Joacir Oliveira Filho assim malgrado a seriedade que o caso apresenta embora exista a suspeita de que o agravante tenha causado a morte do senhor Joacir não existe sentença condenatória a justificar o arbitramento de pensão por prática de ilícito perseguida pela parte recorrida nem tampouco confissão do recorrente ademais convém registrar que em se tratando de responsabilização por ato ilícito é imprescindível que as questões fábricas aduzidas pelas partes possam ser examinadas sob o crime do contraditório e aí eu tenho duas decisões que falam exatamente sobre essa questão do contraditório deixa eu se tem interesse em ler alguma parte dessas decisões e logo entendo que por hora repetindo não existe não existe não existem elementos de prova contundentes nos autos quanto ao comportamento antijurito do réu ou seja não restando comprovada a verossimilhança da alegação da parte agravada é de se reformar da decisão então a pessoa que está presa é acusada de ter matado o pai da agravada e aí ela pleiteou uma pensão que foi fixada ela quer a juiz indiferiu o pedido e ela quer a fixação dessa pensão em 360 reais eu estou entendendo que no início ainda de uma investigação criminal a gente determinar uma obrigação de prestar alimentos a um réu ainda preciso ter o mínimo de prova de sustentação quanto a verossimilhança da alegação portanto eu estou dando provimento para reformar a decisão agravada indiferindo a indenização fixada em favor da parte agravada né nesses termos que eu estou dizendo por hora né então num presente momento não é possível a fixação de alimentos pagador da Ricardo também presidente acompanhe o excelência já leio o voto pagador João Batista no mesmo sentido presidente excelência pela ordem foi então a reforma integral da decisão não é isso porque houve a decisão do juízo da quinta vara civil de Campina Grande ele concedeu essa pressão é isso que eu estou dizendo eu estou reformando a decisão agravada e ficando indiferida neste momento a indenização fixada em favor da agravada certo em outras palavras a decisão no primeiro grau foi prematura como diz exatamente o embargador Ricardo Porto perfeito a questão da incompatibilidade da pensão por ateliço na coagulha qualquer dúvida vossa excelência quando for publicado o acordo você poderá oferecer embargos então proclamo o resultado Deus provimento ao agrado nos termos do voto relator unânime tudo bem agora deixa eu vou trabalhar tá bom que eu vou voltar mais ao vivo pedindo desculpas né o neto o presidente isso é um momento de muita emoção sabia é a gente verificar que nós temos um neto é imprevisível né imprevisível então proclamado o resultado agravo provido nos termos do voto do relator unânime presença do eminente advogado doutor Alberto Batista pelo agravante doutora Clemson o número 20 desembargador o número 20 é da minha relatoria também é a apelação civil apelante Janiele Rosana Ferreira Ramos apelado croton educacional trata-se de apelação interposta por Janiele Rosana Ferreira Ramos inconformado com a sentença nos autos da ação anulatória de débito acumulada com reparação por danos morais movida em face da croton educacional na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos em suas razões a apelante pugna pela reforma total da sentença renovando os argumentos postos na petição inicial disse que não contratou os serviços educacionais oferecidos pela promovida e que nunca cursou as aulas sendo indevida sendo indevidas as cobranças e a negativação no rol dos mal pagadores em contra-razões a apelada afirmou que a autoridade estava em nada implêntes que não solicitou cancelamento na matrícula afirmou que a ausência de frequência não implica na rescisão contratual automática a procuradoria não exarou parecer de mérito é o relatório em síntese quem está presente doutor Felizberto pela apelante pela apelante isso doutor Filipe eu vou ler aqui a minha emenda para saber exatamente o que é que eu estou apresentando como minuta e se o excelente então não tiver nenhum acréscimo a gente dispensaria a sustentação oral e os colegas magistrados iriam examinar digo eu compulsando os autos verifique que foi posta na petição inicial a versão de que a autora prestou o processo seletivo no ano de 2014 para o curso de letras oferecido pela croton educacional ora promovida apelada foi dito ainda que a autora foi comunicada por telefone que a turma do curso para a qual foi aprovada não obteve o número mínimo de inscritos motivo pelo qual não seria prestado o serviço todavia apesar desses acontecimentos a promovida cobrou dívida relativa a mensalidade no valor de 440 reais e o fez e fez né e fez e o fez desculpe e o fez apontando o débito nos cadastros restritivos pois bem que pese os fundamentos adotados na sentença quanto a possibilidade de contratação eletrônica no termo do artigo 10 parado segundo da medida provisória 2200 traço 2 de 2001 em momento algum a promovida demonstrou que essa foi a forma pela qual a contratação se deu limitando-se a fazer a juntada da transcrição na contestação de meras janelas de computadores unilateralmente produzidas por ela dando conta de que foi efetivada matrícula e pedido de cancelamento o que importaria na cobrança de veras relativas à desistência da aluna além disso não obstante todo o aparato administrativo burocrático de que é possuidora a promovida também não juntou provas do pagamento dessa matrícula ou de eventual cobrança pelo cancelamento tampouco impugnou a afirmação da autora de que ela não efetuou matrícula justamente porque não foi formada turma em face da pouca procura de alunos interessados ademais a cláusula 2.5 da minuta do contrato juntado pela própria parte promovida indica expressamente que a matrícula da aluna somente seria efetivada após o regular pagamento sendo inclusive condição para eventuais rematrículas ou seja o contrato de prestação de serviços educacionais expressamente imputa ao pagamento exige o pagamento da matrícula como condição e pré-requisito para o ato da assinatura e validade do contrato assim sendo também restando provado que não houve o pagamento da matrícula tem-se que apesar da possibilidade de contratação eletrônica nos termos da medida prósula citada ele não se tornou eficaz e plenamente válido tanto o RP que a promovida a despeito de todo esse aparato não apresentou nenhum documento em sentido contrário e aí eu vou fazendo citação sobre as normas do consumidor né e estou dando provimento à apelação para declarar a ilegalidade do débito cobrado pela promovida e como houve negativação fixando o ano morais em quatro mil reais inclusive com a inversão dos honorários advocatícios é como eu estou votando doutor o eminente advogado tem algum acréscimo excelência bom dia bom dia a todos os embargadores presentes eu queria só fazer só uma observação não faria sustentação só uma observação quanto a essa questão do valor do dano moral tendo em vista que a empresa além de ter feito essa negativação pretérita ela sequer se pautou no sentido de boa fé de poder suspender essa negativação desde 2018 nós estamos discutindo nos autos esse processo e a autora permanece com o nome negativado esse tempo todo não mostrou nenhum interesse poderia ter pelo menos suspendido durante a tramitação do processo e não fez comprovou a retirada apesar de não ter sido determinado judicialmente até porque foi um procedente de primeiro grau mas eu faria só essa observação que o valor da indenização poderia ser elevada um pouco nesse sentido da empresa ter insistido e mantido esse restrito por tantos anos mesmo estando sendo discutido nos autos eu entendi eu entendi a ponderação eu coloco essa questão sobre o crivo agora dos eminentes padres se houver um entendimento eu posso absorver essa posição quanto 4 mil reais a gente tinha vários precedentes que a indenização mínima por negativação indevida era de 10 mil reais nós temos vários processos julgados nesse caso especificamente eu fiz uma ponderação e fixei em menor mas estou aberto a adotar o nosso mínimo eu respeitadamente eu encareceria e ponderaria a vossa excelência que vamos manter o nosso patamar de 10 mil reais pagador João Batista concorda? e bem com os 10 mil reais então o provimento do recurso é a fixação de danos morais 10 mil reais com as regras do termo inicial do júri da correção vossa excelência tem mais alguma crédito doutor termo do voto do relator o Nani agradeço a presença de vossa excelência doutora Clemes número 9 desembargador desembargador Leandro lembrando a vossa excelência para o horário não haver transição no TRE que temos 5 minutos pronto vamos agora temos quantos ainda é a última advogada é a última graças a Deus a gente conseguiu então é é o número 5 número 9 da minha relatoria também agravo agravo agravando Giovana Leite Cavalcanto Olímpio e outra agravado o Ministério Público isso é oriundo da comarca de Pombal número 9 o processo deixa eu ver aqui trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interdito por Giovana Leite Cavalcanto Olímpio Gil Dênia Pinto dos Santos Trigueiro contra a decisão da segunda vara mistura da comarca de Pombal que nos ossos da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual deferiu a medida liminar pleiteada para determinar a indisponibilidade dos bens de Giovana Leite Cavalcanto de Olímpio qualificada no montante de R$ 344.019,33 e de Gildênia Pinto dos Santos Trigueiro no montante de R$ 85.288,92 e em consequência determino que seja oficiado aos cartórios de resistência imobiliária de Pombal Pados Cajazeiras de Pessoas do Campina Grande de Pessoa a fim de que em havendo bens imóveis registrados em nome dos promovidos sejam sejam comunicados a este juiz juntamente com a anotação de restrição de alienação de filho pedido de bloqueio de transferência de eventuais veículos registrados em nome do 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 o qual deverá ser instrumentalizado via sistema Renato Jude Renato Jude defira o bloqueio online do valor acima de eventuais valores creditados em contas correntes desde que não incidam sobre parcelas de caráter alimentar o bloqueio será instrumentalizado via Bacen Jude defira o pedido de requisição de cópia das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física de 2012 a 2014 a ser instrumentalizado via sistema InfoJude em suas razões recursais as recorrentes alegaram em suma que as medidas determinadas são desproporcionais e prematuras esse que não existe indicação de dano ao erário morrente porque as contas do exercício financeiro de 2013 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas conforme se pode verificar do acordo TC0037415 parecer prévio TC0006915 havendo apenas a aplicação de multa pessoal de 5 mil reais em face da ocorrência de déficit financeiro do não pagamento do piso nacional dos professores e de outras irregularidades formais por tais motivos pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agrado de instrumento no mérito pela cassação do decismo vergastado efeito suspensivo indeferido o recorrido apresentou as contrarrazões e a procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso é o relatório em síntese vossa excelência está com a palavra doutora Jéssica Olá acho que já quase inicio da tarde gostaria de saudar os eminentes desembargadores também ao representante do Ministério Público bem como a servidora que está organizando essa sessão fala em nome de Giovanna e de Gildene ambas são agravantes nesses autos e como bem mencionado no relatório houve a indisponibilidade de seus bens em razão de suposto suposto ressarcimento ao erário que foi imputado no processo perdão no processo principal quando na realidade foi a ação fundamentada em relatório do Tribunal de Contas relatório inicial sobre o qual fora apresentada a defesa sendo elididas as peças que foram imputadas e o Tribunal de Contas decidiu pela aprovação das contas de ambas as gestoras tanto a prefeita quanto a secretária relacionada à prestação de contas de 2013 todas elas foram aprovadas inclusive atestando que não houve qualquer dano ou prejuízo horário tendo o Tribunal de Contas imputado meramente uma multa a então gestora do município de São Benquim tanto é verdade que foi emitido inclusive uma certidão onde restou afirmado que não existe qualquer imputação de débito esse documento foi colacionado aos presentes autos no doce 4 da petição inicial outro sim excelências gostaria de pedir vênios também para esclarecer que as supostas pechas que foram imputadas pelo Tribunal de Contas como a gente já discriminou no agravo de instrumento elas foram elitidas pelo próprio Tribunal de Contas vamos exemplificar no encaminhamento de cópias de leis e decretos relativos aberturas de créditos adicionais no próprio só um minutinho para localizar aqui no próprio no próprio voto do relator ele afasta essa essa pecha porque ele disse que que a despeito de ter sido adestento a documentação for apresentada no que já enviou da prestação de contas anual também restou esclarecido que essa lei ela é existente inclusive a oriunda da própria Câmara tendo por questão de meramente políticas não sendo sido encaminhada a tempo e modo mas a lei já existia inclusive antes da gestão de Giovanna no que tange ao desvio de bens e recursos no valor de nove mil e setecentos reais conforme consignado pelo relator os documentos que já haviam sido apresentados pela defesa e novamente apresentados com prova da evolução dos recursos do convênio então também foi afastada a suposta fecha no que tange a realização de despesas consideradas não autorizadas irregulares e lesivas se trata de fornecimento de alimentação para os servidores que a despeito de não constar no contrato não há nenhuma disposição na lei que impeça que esse pagamento seja efetuado inclusive o valor de nove mil e seiscentos dividido em doze parcelas fica no valor mensal de apenas oitocentos reais então também não há nada a justificar que seja tipificado como ato de improbidade no que tange ao déficit financeiro como bem pontuado pela corte de contas foram apontados pela auditoria 970 mil porém foi reconhecido que esse valor foi de 398 mil o que aconteceu sem qualquer presença de dólar ou má-fé da gestora inclusive restou pontuado que há um saldo patrimonial positivo o ativo real no valor de 5 milhões então as despesas poderiam ser sanadas e foram assim ou foram no exercício financeiro subsequente em relação a omissão de registro de receita orçamentária se tratou de uma mera confusão da energiza porque houve um contraponto de despesas mas foi devidamente sanada posteriormente registros contábeis ponta no item 6 da decisão do relator que o suposto déficit financeiro foi reduzido para 398 como a gente já pontuou aqui e as demais imputações são meramente erros meramente contáveis que não lisuram e assim tanto considerou o eminente relator que aprovou as contas da gestora sobre a ausência de informações de procedimentos licitatórios do sistema sagres também foi pontuado que tal irregularidade foi devidamente sanada dispensa a inexigibilidade de licitação no valor de 36 mil reais para a contratação de profissional de advocacia como bem pontuou o relator tal festa foi sanada porque o entendimento da corte é legal esse tipo de contratação inclusive tal fato já foi devidamente elidido em 2020 com a promulgação da lei precisamente a lei 14.039 que já sedimentou a matéria sobre a regularidade dessas contratações supostas irregularidades de procedimentos licitatórios também restou esclarecido que não há qualquer imputação de dano ou lesão erário até porque os serviços contratados foram efetivamente executados sobre a não aplicação do piso salarial profissional restou esclarecido que se tratou apenas de um entendimento equivocado da auditoria porque o piso é para os profissionais que trabalham 48 horas e aliás os professores trabalham 48 horas semanais e há casos em que elas trabalham 20 horas semanais portanto o valor é reduzido havendo apenas 8 profissionais que trabalham apenas 15 horas semanais então todo o valor foi aplicado em conformidade com o piso que foi estipulado pela pela constituição é sobre pedido de acesso à informação também foi tudo disponibilizado nos sites é no portal da transparência da edilidade é tentar ser o mais breve possível aqui envio em tempestivo de balancetes também foi devidamente enviado ainda que tardiamente por questões meramente administrativas mas tudo isso que eu estou esclarecendo aqui é que demonstra que não houve qualquer dano ou lesão ao horário até mesmo ato de improbidade por parte das gestoras justamente porque se tratam de meros impasses para a administração para a continuidade da gestão municipal que não desnaturam o exercício financeiro que foi executado em conformidade com a lei tanto que as contas foram aprovadas no que tange a ausência de encaminhamento e parecer do CUNEB o próprio relator entendeu que foi encaminhado é implantação dos conselhos exigidos em lei também o próprio relator entendeu que foi sanada é realização de procedimentos listatórios o próprio relator entendeu que foi sanado é tais tais apontamentos e no que tange a a senhora de Udênia só tem dois apontamentos em relação a mesma é que os procedimentos listatórios também foram devidamente sanados restando apenas um íntimo valor que não é considerado dano até porque os serviços foram prestados e é também a realização de contratação de profissional de contabilidade igualmente é o caso da gestora da gestora prefeita que eu falo foi devidamente executada inexistindo qualquer dano ou lesão aerária então não é crível não é proporcional razoável que elas tenham a indisponibilidade de bens decretadas quando de fato as contas foram devidamente aprovadas pelo tribunal de contas a ação é baseada em um relatório inicial porém após a apresentação de defesa com complementos de documentos tudo foi devidamente afastado tanto que as contas foram devidamente aprovadas sendo imputada unicamente uma multa não houve qualquer apontamento de dano de lesão ao horário e com isso o resto é evidente que não há razões para que seja mantida a indisponibilidade de bens de ambas as agravantes tanto a prefeita quanto a secretária inclusive essa matéria já é sedimentada no âmbito desta igreja de tribunal de justiça de que é necessário indícios indícios suficientes de que tenha havido dano ou lesão horário caso contrário não é cabível a indisponibilidade de bens porque seria até uma antecipação de uma condenação né e também não há não há indícios de que elas estejam desfazendo dos seus bens então nesse sentido pleiteia-se e roga-se a vossas excelências que seja que seja revogada a decisão eliminar julgando-se procedente o pleito formulado no agravo de instrumentos terminando os pares parabeniza a advogada doutora jéssica pela sustentação segura né técnica mas eu vou vou dizer o seguinte a medida cautelar né determinada em primeiro grau ela visa resguardar o erário e efetivamente o erário precisa ser resguardado por quanto apesar dessa discussão de que o tribunal de contas aprovou as contas mas tem constatação de diversas irregularidades a princípio que precisam ser examinadas e obviamente nós não estamos né o judiciário não está vinculado a decisão do tribunal de contas que aprova as contas e com ressalvas e aí entendendo o judiciário que essas ressalvas pode constituir até crime ou ato de improbidade a jurisdição nos permite exercer o controle jurisdicional para exatamente como entender o ministério público da ocorrência ou não de improbidade então no mérito é que vamos definir se há ou não improbidade e se há ou não condenação nos termos do que diz o ministério público então nós estamos diante de uma decisão que apenas decreta a indisponibilidade que eu estou mantendo mas nada impede que no curso da própria ação a juíza vá examinando essas questões com a evolução da instrução das provas já acolhidas para se entender redimensionar liberando bens e isso vai ser o próprio mérito da ação se eu for liberar agora vai dar a entender que não tem nada aprovado porque esse é o argumento principal do agravo então eu estou entendendo que é uma medida de cautela e como medida de cautela é provisória e sendo provisória ela pode ser alterada a qualquer momento não seria lógico supor que o primeiro grau o magistrado primeiro grau fosse continuar com essa indisponibilidade se a instrução mesmo antes do julgamento do método da própria ação de improbidade já demonstrasse dando esses indícios essa razoabilidade de situação em que justificaria a liberação dos bens então como é apenas um bloqueio e aí houver uma necessidade das promovidas em vender um bem então propõe o desbloqueio específico e a juíza vai então reexaminar o que me importa neste momento é dizer que eu não vejo como liberar quando o argumento principal do agravo é a própria matéria de mérito da ação de improbidade portanto eu estou apresentando a minha minuta pelo desprovimento mas parabenizando a advogada doutora Jair pela segura sustentação oral doutor Jair Cácero Porto também senhor presidente a medida cautelada de disponibilidade dos bens ela não significa de forma nenhuma de uma antecipação da sentença de mérito como vossa excelência bem disse a matéria será devidamente apurada para obedecer o princípio do contrato da ampla defesa e eu estou acompanhando vossa excelência advogador advogador João Batista presidente eu quero fazer aqui um registro da minha alegria em perceber que uma jovem advogada doutora Jéssica já tem conhecimento profundo de direito administrativo e chega ao ponto de fazer uma defesa eminente técnica eu diria na defesa de suas constituintes e quanto ao vosso voto eu percebo que vossa excelência teve todo cuidado de não esvaziar a ação principal estamos analisando aqui superficialmente o que se pede no agravo de instrumento então vossa excelência não adiantou nada e apenas faz como deve ser feito a análise do acerto do desacerto da decisão monocrática lançada pelo juiz no primeiro grau esta decisão me parece também acertada vossa excelência diz aqui um tópico que sem pretender enfrentar o substrato da ação principal tem que as questões atentas a verossimilhança do direito invocado na primeira instância restaram demonstradas que na espécie corresponde da existência de fundados indícios da prática do ato de improbidade administrativa pelas agravoas indícios então isso é o suficiente para o juiz adotar a postura que adotou portanto estou acompanhando vossa excelência proclama resultado negocio provimento ao agravo nos termos do voto relator na presença na tribuna pelas agravantes doutora jéssica deise pelo adiantado da hora já que eu tenho um compromisso com sessão no TRE nós estamos adiando os demais processos mas graças a Deus já ficou bem chuto que não tem sustentação oral e na próxima sessão esses processos serão a prioridade em relação a própria pauta da próxima terça-feira não é isso doutora Clemes isso terça-feira terça-feira 8h30 né 8h30 então agradeço a todos e ficando registrado que as atas estão aprovadas a ata da sessão anterior eu declaro encerrada a sessão doutora Clemes abraço a todos felicidades e até terça-feira sobre as bênçãos de Deus se Deus quiser que as bênçãos que as bênçãos que as bênçãos